Eu sou Gustavo Passe e esse é o EmpreendaCast, aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí sonhadores e sonhadoras, mais um EmpreendaCast com um cara que eu adoro. Eu vou tentar falar pra você porque você tem que ficar nesse vídeo. O cara é rabino, empreendedor, montou uma startup que já esteve aqui no EmpreendaCast, cresceu absurdamente na pandemia e hoje a gente também vai falar sobre judaísmo. Então além do empreendedorismo, a gente vai falar de judaísmo. E eu quero te convidar pra um papo bem da hora com o Pedro Kaufman. Acertei seu sobrenome, Pedrinho? Perfeito. O primeiro episódio teve um pouco mais de dificuldade agora, né? A gente já é brother. Ah, não, agora a gente já é brother. Já, já. E é Pedrinho, daqui pra frente é Pedrinho. Ah, como você quiser, Pedro, Pedrinho, Pedrão. Ou Pessar. Pessar, que é o nome em hebraico. Na verdade eu digo assim, se você quiser me cobrar vai ter que ser pelo CPF. Entendi. Aí tem que ser Pedro. Se vai me chamar na sinagoga, fala Pessar. Entendi. E o resto pode chamar como você quiser. Agora, cara, eu não bebo mais depois que eu fiz a bariátrica. Porém, eu queria perguntar o seguinte. Você pode tomar uma breja aqui, se a gente quiser? Vamos começar já perguntando o que pode ou o que não pode no judaísmo. Cara, vamos lá. Primeiro eu posso e devo, porque eu quero fazer uma bênção aqui pra gente começar. Tá bom. Abençoar aqui o lugar. Lugar novo? Lugar novo. Estúdio novo. Estúdio novo. Tá vendo? Tem que vir aí pra dar uma bênção. E sim, a gente vai falar um pouco da alimentação kasher. Kasher. Kasher é no Brasil, kosher é fora do Brasil. Tá. Eu vou explicar um pouco pra vocês, mas uma breja não tem galho, de maneira geral, não tem galho. É trigo. É trigo. É cevada. É, na verdade, às vezes tem umas brejas que elas são feitas no barril de vinho e o vinho pra gente é sagrado. Quando não tem muito esse caso, é mais tranquilo. Entendi. Mas eu cheguei aqui um pouco antes da gravação, já dei aquela caixeirizada, já vi que o negócio tá bom. Então, posso tomar e aí a gente faz uma bênção. E no judaísmo tem uma palavra muito forte, que é leheim. Que a gente, quando bebe, fala leheim, né? O gringo fala cheers, a gente fala saúde. O judeu fala leheim. Leheim é pra vida. Legal. Então, acho que é legal a gente começar brindando. Então, pode trazer a breja. Então, beleza. Solta uma breja aqui pro Rabino, uma ipa da Lagunitas, envelhecida no barril. Tô brincando, não ia falar isso. É do barril de vinho. Rabino ia perder o emprego na sinagoga. Não, não, tô zoando. Agora, como que é? Você falou que fazia uma bênção? Como que é a parada? Baruch HaTadonai Eloheinu Melach HaOlam, Shea Kol Niabidvaro. É isso aí. Os caras não trouxeram a minha água porque eu não tenho moral nenhuma aqui no episódio. Não, a breja você não pode porque você tá treinando com a fita anywhere. Isso aí. E aí você tem que entrar nos eixos. Mas eu fiz uma bênção falando que tudo foi criado com a palavra de Deus. Então, basicamente, agradecendo isso. Tudo que a gente faz, o judeu, ele é muito ligado com Deus, né? A gente troca umas ideias no WhatsApp, né? Aí você sempre fala, eu sempre, graças a Deus, graças a Deus. Chuva de bênção. É, chuva. Eu tenho todos os tiquezinhos lá. Então, a gente é muito ligado a isso e lembra de Deus o tempo inteiro. Acho que isso aqui é muito importante. Legal. Agora, deixa eu te perguntar. Você falou aí do lance da... Aqui no Brasil, a gente chama de comida... Kasher. Kasher. Mas, tipo assim, essa breja não tinha que ser Kasher? Então, existem vários produtos que já são naturalmente. Eu vou falar um pouquinho antes, tá? Algum tempo atrás, a gente ainda carecia de uma empresa certificadora. A gente carecia de empresas brasileiras que quisessem colocar o selo de Kasher. Vou mostrar aqui, tá vendo? Você tá vendo aqui o selinho? Põe naquele take ali, ó. Tá vendo? Muito bem. Isso aqui, essa comida é de um Viena. Restaurante Viena. Que ele tem um restaurante Kasher. Legal. Tá? Então, ele tem dentro de uma entidade judaica. Ele tem um restaurante com uma certificação, mas é da Rede Viena. E o que aconteceu pra ele chegar até aí com esse carimbo? Vamos lá. Primeira coisa. Você vê que ele tá lacrado. Legal. Se esse lacre estiver violado, tu imagina que o cara do iFood veio me entregar. E esse lacre tá violado, eu não posso mais comer. Tá. Porque ninguém me garante que não foi aberto e colocado algum outro produto que eu não posso comer. Entendi. Ele tem que ter esse selinho, esse selo. Legal. Bota aí o selo. Dá pra, quer colocar aqui? Bota ali, deixa eu colocar mais perto. Então, esse selo, ele é bacana porque é o seguinte, ele fala qual que é o rabino ou a entidade que certificou. Ele fala se é de leite ou de carne. Ou se ele não tem nenhum dos dois, que se chama Parve. É, então assim, a gente acaba seguindo muito, às vezes, alguns rabinos. Eu, por exemplo, em Israel, não como em qualquer restaurante. Porque lá também tem uns caras malandro. O que que acontece? O cara dá uma sacaneada? Dá. O cara abre no sábado, que pra gente não pode. Vamos falar depois do Shabbat. Tá bom, tá bom. O cara abre no sábado. Pra gente abrir no sábado, já não pode, porque não é casher. Aí, o cara precisa ter um certificado lá, porque o rabino precisa fazer a visita. Aí, o cara vai lá, ele põe uma foto de um... Ele pega no Google Imagens? Não, ele pega no Google Imagens, a foto de um judeu importante, justo. E fala assim, não, não, mas ó, aqui tem a foto do rabino, você pode comer. Então, amigão, eu vou te falar uma coisa. Tem enganação em tudo que é lugar. E o povo judeu é um povo muito sofrido. Em todas as religiões. Todas as religiões. O povo judeu é um povo muito sofrido. A gente acabou se espalhando muito pelo mundo. Vários costumes. Então, às vezes, uma coisa ou outra acaba mudando. E aí, por causa disso, a gente vai, obviamente, estudando, vendo qual linha você segue. E com isso, você vê qual que é a certificação que você come. Eu sou um cara, o pessoal até da minha comunidade pergunta, ah, pode comer dessa aqui, aqui no Brasil, aqui e ali. Eu sou um cara apolítico. Eu não quero política. Eu quero que a galera seja feliz. Eu acho assim, aqui no Brasil, todas as certificações que a gente tem, eu como. E eu acho bacana, é o que eu indico para o meu pessoal. Mas você, como rabino, pode dar uma carimbada disso aí? Então, como eu sou rabino empreendedor, aliás, ninguém vai tentar comprar mais esse domínio. Ufa, você registrou? Gustavão mandou registrar. Aê, boa. Tá registrado. Aê, rabino empreendedor. Então, como eu sou rabino empreendedor, eu tomo cuidado de algumas coisas que eu faço ou não. Então, por exemplo, casamentos. Quando eu faço, eu levo um rabino junto comigo, o famoso laranja. Porque eu prefiro que esse cara seja o rabino que faz efetivamente a benção do casamento. Por quê? Cara, a FIT tá voando, graças a Deus. A ideia é que voe cada vez mais. É óbvio que você pode me perguntar qual que é o meu plano a longo prazo. Se tá ligado com religião, com empreendedorismo. Mas a real é que quando você entra para empreender, você não sabe o dia de amanhã. E eu tenho responsabilidade. Então, o documento do casamento é muito importante para um casal judeu. E eu não acho que eu devo ser o rabino que assina isso. Então, eu toco a cerimônia inteira e levo alguém comigo. Então, é uma coisa que eu não faço porque eu não me dedico full time à sinagoga. Certificação também seria a mesma coisa. O que sim, às vezes, eu faço. Eu tenho o meu rabino, né? Eu tenho o rabino acima de mim. Tem o mestre rabino. Tem o mestre rabino. Que é o rabino da Yeshiva, que é a casa de estudos onde eu estudei. Já teve vezes, por exemplo, que ele falou. Meu, você pode me ajudar a certificar em algum lugar, em uma fábrica, alguma coisa. E como, às vezes, eu rodo também o país pela FIT. Então, teve uma vez, por exemplo, que eu estava indo para Marília. Tive que passar em Tupã, é muito perto. E aí, tinha uma fábrica de açúcar. Ele falou, você pode ir lá certificar para mim. Eu falei, vou. Então, no caminho, eu parei, passei e certifiquei essa fábrica. Mas, assim, muito, tipo, de vez em quando, e para ajudar alguém em alguma coisa. Porque, de novo, eu precisaria estar o tempo inteiro. Tem que tomar cuidado. Você tem que ver produto por produto. É, isso que eu ia falar. Não é só lá dar um bizu e tchau. Não, você não vai lá, passa, toma uma cerveja aqui e acabou. Você tem toda uma análise. É uma coisa, assim, bem legal. A origem do... Você sabe que nos Estados Unidos, se eu não me engano, tem uma pesquisa que fala que 70% dos produtos industrializados têm certificado kosher. Por quê? Porque é uma certificação muito importante, muito bacana, de que você não mistura produtos. Então, tem muita gente que é alérgica a coisas. E virou uma certificação até muito reconhecida. Virou um padrão de qualidade. É, tipo, um ISO, entendeu? Então, você ter... Além de que nos Estados Unidos tem muito judeu, mas, apesar disso tudo, o judeu é 0,02% do mundo. Então, mesmo que a gente é uma comunidade mais forte nos Estados Unidos, mas não justificaria você ter 70% da comida por isso. Mas virou uma certificação muito respeitada, muito legal. Legal, cara. Então, é bem bacana, leva algumas coisas em consideração. Quer falar um pouquinho mais sobre isso agora? Eu queria falar o seguinte. Primeiro, o que separa o rabino do judeu comum, se é que é assim que fala? O rabino, ele é um líder comunitário. Tá. Ele é um judeu como todos. Certo. Então, basicamente é isso. O que existe? Vamos lá. Existem os tzadikim, os justos. Tá. Que aí é um outro nível de rabinos. Existe um nível chamado rebe, que se você pegar as letrinhas, significa Rosh B'nai Israel. A cabeça do povo de Israel, que é equivalente a Moisés. Então, como a gente teve lá atrás, Moisés, na época da saída do Egito, recebimento das tábuas no Monte Sinai, cada geração você tem um Moisés. Então, esse é o nível máximo. Entendi. Tá. Depois disso, você tem alguns justos. E aí, o que você tem, os rabinos, são líderes comunitários. São pessoas que dedicam sua vida, dedicam seu tempo pra comunidade. Aí, seja pra assuntos como casamento, falecimento, caxerização. É tipo o padre da católica. De certa maneira, se você for comparar, sim. Na hierarquia da religião. Na hierarquia, é isso. Então, assim, o pessoal chega na sinagoga, é óbvio, vai dar o respeito. Quando eu sou chamado na Torá, a gente lê toda semana o rolo da Torá, cada porção uma semana. Quando eu sou chamado, o pessoal acaba ficando de pé. Um respeito pelo rabino. Que legal. Entendeu? Assim como, por exemplo, quando meu pai é chamado, eu também fico de pé. Ah, porque aí tem o lance da idade também. Tem o lance de meu pai, meu mestre. Quando meu professor. Se for o seu avô, então, é todo mundo de pé. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu queria mandar um beijo pro meu avô no céu. Meu avô, esse janeiro, ele deixou esse mundo. Mas uma pessoa incrível, muito especial, não tem problema, que você falou. Adorei. Porque, a gente pode falar isso aqui também, porque no judaísmo a gente vê de uma forma diferente essa questão até do falecimento. Óbvio, choramos pra caramba. Tem vários dias que eu me pego vendo foto e videozinho. Mas, sim, pro meu avô eu levantava, com certeza. A gente respeita muito o idoso. O judaísmo é uma religião que dá muito respeito pra quem tem uma barba branca. Entendi. É isso que eu ia falar, né? Respeito à barba branca. Acho que é uma das coisas que dá pra você medir, teoricamente, com a idade. E aí, sonhador? E aí, sonhadora? Eu tenho um recadinho aqui pra você. É o seguinte. Imagina que você começou a sua startup e deu algum quiprocó aí que você tá precisando de um auxílio jurídico. Eu tenho que te apresentar aqui o nosso novo parceiro, jurídico por assinatura.com. Esses caras montaram uma empresa pra democratizar o acesso jurídico. A partir de R$ 2,99 por mês, você já consegue ter toda a proteção e auxílio de uma empresa que realmente conhece as startups e conhece as necessidades. Quer fazer aquele contratinho de vesting? Quer deixar tudo protegido com seus colaboradores? Tenho certeza que o jurídico por assinatura.com pode te ajudar. Acessa lá. www.jurídicoporassinatura.com barra empreendacast que tem um desconto te esperando. Independente do momento que você tá com a sua empresa, tenho certeza que você precisa da proteção desses caras. Valeu! Enquanto você toma um gole de cerveja, o que eu ia falar pra galera? Bom, o Pedro esteve aqui no ano passado, um ano retrasado, muito no começo do empreendacast, a Fit Anywhere tinha recém saído lá da Bluefields, como acelerada, e do Paulinho. Um abraço pro Paulinho, se estivesse assistindo a gente ao vivo, dar um salve aí. Paulinho, um beijo pra você. O Paulo é incrível, cara. Ele me fez refletir sobre as 24 horas do dia que eu tava questionando, porque meu dia não tinha 48. Depois eu conto isso pra você. E a Fit tava na sua caminhada, tive o prazer de te conhecer, me tornar amigo. Vira e mexe, a gente tá sempre conversando, eu sou muito curioso. Eu falei, cara, você precisa voltar lá, porque agora você é o Rabino Empreendedor. Tá carregando esse nome, que eu acho que é muito legal e representa muito pra comunidade. E você já me ganhou no dia, um pouco antes da gente gravar o Empreendedorcast, que você me levou lá no restaurante. Na Hebraica. Na Hebraica. Um restaurante incrível, né? Todo certificado, bonitinho. Já mudou o restaurante lá, agora tem uns hambúrgueres bons. Ah, é? Tem um falafel. A gente tem que voltar lá. É, então eu preciso voltar lá. Mas naquele dia eu tinha comido suficientemente bem, eu tava até meio cabreiro, pô, o que eu vou conseguir comer, né? Como que é? E fiquei te perguntando. Metade da reunião sempre é judaísmo, né? Porque eu sou muito curioso. E aí você veio, contou a sua história, foi muito legal. A gente bateu uma ideia sensacional. Mas eu queria saber o seguinte, cara, o que aconteceu com a Fit de lá pra cá? Eu queria que você contasse assim, agora troca o chapéu, que daqui a pouco eu vou perguntar como é que é esse chapéu bacanudo que você usa. Mas conta aí, o que rolou da Fit de lá pra cá, cara? Cara, em primeiro lugar eu vou te falar que o EmprendaCast é extremamente sagrado. Porque minha vida mudou completamente. Ah, tá brincando. Não, eu vou te falar a real, cara. Eu recebi várias mensagens de empreendedores falando cara, adorei te escutar. Me paravam na rua, me mandavam mensagem no Instagram. Dei mentorias. E foi muito legal. Me fez refletir bastante. Eu acho que a vibe de vocês também é incrível. E não é à toa que a gente criou essa amizade. Mas assim, tirando isso, muita coisa aconteceu de lá pra cá. Então a gente gravou no final de 2019. Isso. Até te contar, foi a última vez que eu fui para os Estados Unidos. Eu lembro disso. Eu ia para aquele encontro dos rabinos, 6 mil rabinos, a maior foto que tem de líderes religiosos. Que eu acompanhei com você pelas redes. Não, vocês me mandaram. Saiu o episódio, eu estava lá na manhã dos Estados Unidos, chegando, putz grila, que legal. Animal, animal. Preciso escutar, foi muito especial. Então assim, fui junto com um momento judaico também muito especial da minha vida. Que legal. E cara, a repercussão foi muito boa. Foi muito boa mesmo. Se eu pudesse me fazer uma crítica até agora, eu falei muito cara durante o nosso podcast lá. Cara, você é louco. Mas assim, foi um conteúdo bacana que me fez pensar bastante. De lá pra cá, a FIT cresceu bastante. A gente tinha tido um aporte, teve mais um aporte em 2020. 2020 foi um ano muito desafiador, né? Então eu acho que a gente tem que separar um pouco a parte complicada, passamos de 500 mil mortes, isso é lamentável, do negócio, né? O meu mercado cresceu muito por causa da pandemia. Então a questão das academias fechadas, a questão de você ter que treinar em casa pra melhorar sua cabeça, melhorar seu corpo. Saúde mental também. Não, todo tipo de saúde. Estudos comprovando que se você faz atividade física, você é mais imune à Covid. Então várias coisas nos ajudaram. Então, como eu falo, vamos separar a tristeza de tudo que o mundo passou do negócio FIT Anywhere através da pandemia. Então a pandemia pra FIT foi muito boa. Assim como todos os concorrentes aí tem, cresceram na casa dos três dígitos, a FIT passou até disso. Que legal. E naquela época, acho que eu falei lá, a gente tinha acho que 200 ou 300 condomínios cadastrados. Hoje em dia, meu irmão, a gente tá em mais de 14 mil endereços do Brasil. E aí muita coisa aconteceu. Eu vou te falar um pouco mais. Veio a pandemia. Eu perdido, mandei a galera pra casa, não sabia nem o que mandar cada um fazer, tentando ver o que tava acontecendo. Até porque o nosso produto, a gente tem um aplicativo de treinos, saúde e bem-estar. Nosso DNA era resolver o problema das pessoas pra treinar em casa. Então a gente pegava a academia que eles tinham, aproveitava esse espaço e ensinava a galera a treinar através de uma mensalidade que a gente cobrava do condomínio. Lembra isso? Você explicou, você contou. Quem que foi? Acho que foi o Tiaguinho que contou a história de ter ido numa academia de hotel. Exatamente. Então essa era a nossa pegada. Cara, só isso já era sagrado, já era bacana, já era interessante demais. E aí veio a pandemia. Eu falei, meu, eu tenho um produto na minha mão que eu posso salvar vidas. Sim. Se a galera treinar, se a galera puder, sabe, preencher a cabeça, aproveitar esse momento e treinar, por que que eu não vou usar uma ferramenta que eu tenho? E aí vem o Rabino Empreendedor. Mistura o tempo inteiro. É o Rabino. É o Empreendedor, é o Rabino. E aí eu falei, meu, virei pra equipe e falei, olha, vamos lançar treino pra todo mundo fazer. Aí a galera falava, mas como a gente vai fazer isso, meu? Você é louco? A gente tem uma porrada de treino que a gente gravou. Tem treino com equipamento, treino sem equipamento. Vamos sentar, vamos montar umas séries, umas coisas aí sem equipamento e vamos colocar no ar. E eu vou atrás de algumas empresas, fazer parceria e falar, meu, galera, manda pros seus colaboradores, deixa a galera treinar, para, agora vamos se ajudar. e assim começou. Eu achei no meu e-mail outro dia os primeiros para testar, bem MVP mesmo, imagina, a Fit já tinha passado muito tempo do que era MVP. Eu subi alguns exercícios no YouTube e mandei para uma galera e falei assim, faz assim, esse primeiro, esse segundo, esse terceiro e assim por diante. E a galera falava, meu, que legal, obrigado, você me ajudou pra caramba. E aí a gente começou no meio dessa história toda, mexendo no aplicativo e aí assim, a gente teve que segmentar condomínio com academia e condomínio sem academia. De repente eu vi que a galera estava burlando o sistema para cadastrar as casas de gente que morava em casa. E eu falei, meu, a gente precisa melhorar o sistema, então vamos colocar as casas aqui para dentro. Aí veio o modelo Brasil de... Meu, hoje a gente tem mais ou menos 7 mil condomínios cadastrados, dos quais metade tem academia, metade não tem, e mais 7 mil casas. Que legal. É lindo, é maravilhoso. Então tudo foi acontecendo para o bem e aí que entra o Rabino falando para o empreendedor Pedro que quando a gente faz o bem, Deus devolve. Devolve. O universo não fica devendo, Deus não deve para a gente. Hoje se a gente falar em número de usuários, passou de 100 mil usuários. Passou de 100 mil usuários, graças a Deus. Que legal, cara. Graças a Deus. A gente está explodindo, tem muita coisa boa para vir, algumas eu não posso falar muito porque tem NDA assinado por aí. Tá bom, mas assim, eu posso dar um spoiler que 2021 e 2022 é aquela explosão maravilhosa da Fita New Year. Se Deus quiser e Deus quer, como diria Clodovil Hernandes, ele há de querer. Então, a gente tem muita coisa boa acontecendo. Eu acho que como a gente fez o bem para os outros, Deus devolveu para a gente. E aí, nesse meio tempo, a gente começou a gravar videoaulas. Era uma coisa que eu não tinha, até para diferenciar, não, que eu não ia fazer, mas não estava no pipeline naquele momento. Rolou uma parada dos ao vivos também, né? Rolou também. Então, aí o que aconteceu? Eu falei, bom, primeira coisa, vamos gravar treino para a terceira idade. A galera está sofrendo. Segunda coisa, eu tenho cinco filhos. Minha mulher estava pirando. Eu peguei um dia e eu vi que minha mulher entrou no quarto e começou a chorar. E ela começou a chorar porque ela achava que, de repente, ela estava falhando ou porque estava muito pesado. Eu imagino, cinco crianças estudando num computador, num apartamento. Minha casa literalmente virou uma lan house. E eu tenho duas crianças pequenas. A internet de 200 mega não é suficiente. Não, só recebi a mensagem que eu já estava no bônus. Sabe um negócio assim? E não é só isso, meu, espaço para todo mundo e achar computador dinossauro da era dos dinossauros para fazer funcionar também e ninguém que você podia arranjar alguém para mexer e para resolver os problemas que tinha. Você não tinha ninguém, não tinha nada. E a gente foi se virando. E aí eu falei, meu, eu vou gravar treino, kids, pais e filhos. Que legal. Tio com sobrinho. E a gente começou a brincar e fazer umas coisas. E tem uma outra coisa que eu vou te contar aqui também. Parte eu contei, parte minha esposa não tinha deixado eu contar, mas agora eu vou contar. Um dia eu tive um sonho e eu sonhei que eu estava gravando treino para cadeirante. E aí eu busquei uma inspiração. A minha esposa, ela dá aula de dança israeli num colégio ortodoxo judaico. E ela já fez muitos espetáculos, peças para os pais. Minha esposa detona. Minha esposa é demais. E tinha um caso de uma menina que ela tinha um problema motor. Ela não tinha, ela andava com andador. E minha esposa sempre falava, como que a gente faz? A gente batia vários papos. E ela falou, eu vou colocar. Não existe tirar. A gente tem que incluir. Que legal. E eu lembrei disso. E até recentemente essa história correu o mundo judaico de várias histórias. E assim, minha esposa também, com as aulas dela, ela chegou em... Na Rússia, estavam falando das aulas dela, muito legal. E tudo isso me inspirou muito forte para trazer inclusão. Então, o sonho que eu tive é ter uma mulher maravilhosa do meu lado, batalhando, fazendo de uma forma... Até minha voz fica meio embargada, né? De uma forma maravilhosa. Eu precisava homenagear, mesmo que ela não goste muito que eu falo dela, essas coisas, mas eu tenho que falar. Isso foi uma inspiração. E aí, 2020, eu chamei o Luciano. Ele tinha explodido aí nos noticiários como o cadeirante que entregava comida de aplicativos de entrega. E eu falei, Luciano, vem treinar comigo. E ele ainda falou que ele queria ter sido atleta, que ele tentou. E aí, a gente começou e gravou as primeiras aulas. Foi um baita desafio para a equipe. A gente tem hoje ainda duas aulas. Tem que crescer isso aqui. E aí, chegou 2021. Eu vou dar um spoiler. Para você, eu vou dar porque você merece. Furo de notícias do EmprendaCast. Vamos lá. A gente trouxe a Mel Reis, que é uma pessoa maravilhosa, com uma história de superação incrível. Uma bailarina que teve um acidente e teve uma perna amputada. E ela é uma bailarina dança balé com uma prótese. Caramba. E eu falei, Mel, vem para cá. Vem para cá. Vamos gravar uns treinos ainda não tão liberados. A gente vai subir provavelmente daqui a um mês. Vai ter algumas novidades aí na FIT. Mas é uma aula que ela mistura passes simples de balé com um treininho HIIT. E a gente vai vender isso como um treino normal. Porque a Mel é normal. Ela é normal. E a gente tem que olhar para todo mundo como igual. E a gente vai vender esses treinos e a gente tem um acordo com ela que o que a gente ganha com isso é para ajudar ela na prótese. Que legal. Porque é muito difícil. Então, isso é uma missão e que eu acho que esse tempo todo de pandemia trouxe a gente não vai parar. A gente saiu na Veja em... Na Veja São Paulo em março. Fotão animal. Ficou legal, né? E eu avisei lá que a gente também vai fazer a transcrição dos treinos. A gente vai fazer o aplicativo acessível para deficiente visual. E não só isso, gravar também uns treinos específicos para deficiente visual até para não ter risco às vezes de bater em algum lugar, alguma coisa. Então, óbvio, ainda é uma startup e estamos crescendo. mas dentro das nossas possibilidades, talvez até mais do que isso, a gente está colocando isso dentro. E é uma coisa que eu me orgulho bastante e mudou muito a nossa vida também. De novo, fazer o bem volta o bem que a gente faz. Então, essas videoaulas brilharam. Eu recebi a mensagem de mães falando que treinaram com as crianças e talvez o mais legal. Minha esposa falou o que fez com os meus filhos um dia que eu nem estava vendo e falou que ela durou. Que legal. Minha sogra mandou mensagem e falou Ah, estou treinando com a fita anywhere. Eu treino para a terceira idade. Eu falei que demais. Minha sogra me elogiou é porque eu estou bem na fita. Ah, está bem na fita. Então, tudo isso foi uma evolução muito grande. Vou dar mais uma notícia bacana que a gente lançou há muito pouco tempo. Eu já tinha falado uma vez, mas não falei muito. A gente lançou a Fit Cash. Gustavão, segura essa, cara. Até fazer mais um lejain porque você merece. Isso, isso. Fit Cash. Cash é outra coisa. A gente tem o nosso podcast. Ah, é verdade. Fit Cash é a nossa moeda que valoriza a sua grana. Valoriza a grana do nosso usuário. Certo. Presta atenção. Espera aí que agora o papo ficou de judeu. Olha lá, olha lá. Vamos lá. 70% das pessoas que começam a treinar para no terceiro mês. A gente fez algumas análises. Uma delas é... Preguiça. Preguiça. Outras vezes a pessoa... Preguiça. Não, mas assim, você adoece, perde o ritmo, trabalha, muda, viaja. Você se muda aí no teu prédio, não tem academia. Tem um milhão de coisas além da famosa preguiça. Além de uma pandemia que veio e fechou um monte de academia também. Outra coisa, o mercado fala muito de terminologias. Eu respeito, é um marketing que vende. Mais bumbum na nuca, barriga trincada. É legal? O cara é. Mas a gente vende saúde. A nossa motivação é vender saúde. Se o Gustavão, depois da bariátrica, dos treinos com a FIT, ficar com o abdômen trincadaço, sorte a sua, legal para você, eu tenho treino que vai te ajudar a ficar, mas não é a minha principal finalidade. Eu quero ver você saudável para gravar podcast a cada um ano, dois anos, três anos, para ver você voando também. Vida longa. Vida longa e boa para você curtir com a sua família. Isso aí. Então, essa é mais uma coisa. Outra coisa, esse lance de planos longos. A gente pega e mexe no bolso da pessoa. Olha, se você fizer um plano de 12 meses, você vai pagar 20 reais a menos por mês. Isso, as academias, low cost, os concorrentes, todo mundo faz. E de novo, é válido, cara. Todo mundo já caiu num plano anual que foi duas vezes. Mas a gente é muito provocado com CAC, LTV, tem um milhão de coisas que a gente precisa dar respostas e essas formas, elas são bacanas. Mas eu fiquei pensando como que a gente pode resolver o problema desse 70% das pessoas que desistem. Eu falei, a gente vai fazer um sistema justo de cobrança que vai valorizar o dinheiro do usuário. Então, vamos lá. Eu tenho um produto que se chama Fit TV, que são aulas das 6 da manhã às 10 da noite com reprises domingo. Isso a gente está subindo agora daqui a um mês. Por enquanto, a gente tem... Ao vivo? É. Não, não. Então, na verdade, elas até hoje são, mas dentro do aplicativo não muda nada. Entendi. Sendo bem honesto, ela está dentro do app. Entendi. Mas assim, como se fosse uma televisão. É a Fit TV. Fit TV. Beleza? Às 6 da manhã às 10 da noite tem alguém se movimentando no aplicativo. Exatamente. Na aula de yoga, pilates, HIIT, ABS. Cara, a gente está lançando agora uma aula de foot fit, terceira idade, core, um milhão de aulas. Fit house. A galera fazendo com equipamentos na sua casa. Então, põe uma mochilinha para dar mais peso, pega o pau da vassoura, pega uma garrafa, um saco de feijão. Levanta os produtos de limpeza pesado. Exatamente. A gente tem uma aula, eu tenho na equipe um cara que ele foi do exército israelense. Meu Deus. Ele foi dos paraquedistas. Os paraquedistas é a tropa de elite do exército de Israel. E a gente montou um fit combat. Ele dá uma aula super legal que mistura golpes de Krav Maga com cardiozinho. É muito legal. Então, esse é um produto que a gente tem, por exemplo, que se você comprar ele anual, você vai pagar metade. Se você comprar ele mensal, você paga o dobro. Você pode comprar ele anual. Mas se você fez três meses e desistiu, manda uma mensagem para a gente que eu vou te cobrar o valor mensal nesses três meses e te devolver o restante em créditos para usar na Fita Anywhere. Por quê? Você pode usar em outros produtos. A gente tem consultoria com personal. Está subindo muito em breve com fisioterapeuta. Estamos trazendo também com nutricionista. As aulas que estão na TV. Você começou a trazer a saúde e medicina. Misturar o online com o presencial ou o presencial de forma online. Até porque uma das coisas que a gente acredita é que você deixar a galera fazendo lá só videoaula, uma hora ele cansa também. Não tem ninguém para cobrar. Gustavão, quantas mensagens minhas você recebeu? Várias. Ô, mano, vamos treinar, cara. Vamos fazer. Porque a gente entra no ritmo da vida e a gente acaba às vezes deixando de lá. Eu estou fazendo fisioterapia e eu muitas vezes fujo da fisioterapia. Caião, beijo para você. Eu não fui essa semana ainda. Então, a gente é elevado por isso. E aí, eu acho que essa mescla também vai ajudar nessa busca para diminuir os 70%. E mais uma coisa, essas aulas da TV, você pode alugar ou comprar combos ou avulsas. Então, imagina, Gustavão foi para a praia, quer continuar o treino. Arregacei na caipirinha, lá na areia e comi tudo. Você pode alugar por 30 dias uma aula ou um combo de aulas para você fazer na praia. Se alugar, daqui 30 dias perde o acesso. Se você comprar, fica para você para sempre. E mais uma diferença, quando você está em um outro aplicativo que você só tem videoaula que você só vê se você paga mensalidade, parou de pagar, o que aconteceu? Tchau, não vê mais. Que adianta eu te falar que eu tenho mil videoaulas se o mês só tem 30 dias? Quanto tempo você vai levar para fazer todas elas? Sim. E pela estatística, você nem vai chegar a fazer. Então, a gente mudou tudo isso e está trazendo um modelo de monetização mais legal, mais honesto. Começamos a atacar também empresas. A gente tem empresas muito bacanas que contrataram a nossa televisão para dar para os funcionários o acesso. E aí, a gente vai fazendo o trabalho, começamos a borar nas empresas. Virou Netfit. Virou Netfit, é isso aí. E a gente falava, você lembra no primeiro episódio que você falava, é a Netflix do negócio? Estamos virando cada vez mais. E aí, a gente pivotou porque no meio da pandemia, se eu liberei o acesso gratuito para todo mundo, acabou a cobrança do condomínio. Então, hoje, a Fit Anywhere é o melhor amigo dos administradores de condomínio. A gente está realmente nessa transformação de fazer eles virarem um hub de serviços que é importantíssimo para eles como negócio e mais importante para o consumidor final. Então, a Fit se transformou B2B, B2B, B2C e B2C. Porque se você quiser contratar sozinho na sua casa, se a sua administradora não tem parceria com a gente, você pode contratar da mesma maneira e isso abriu o leque de uma forma maravilhosa. Legal. E agora, eu vou poder acessar fisioterapeuta, personal trainer, tudo pelo meu celular e eu troco uma ideia com o cara. Tudo. Posso fazer a minha aula pela Fit? Pode. Eu vou te falar mais. A gente também tem uma preocupação com os profissionais. porque a gente já escutou às vezes, ah, está entrando em empresa aí, você vai conseguir fazer consultoria por preços muito baixos. E, meu, a galera estuda, né? A galera fica anos na faculdade, estuda para poder te dar um treino bacana. Então, uma coisa é eu como empresa poder fazer uma promoção agora no inverno e falar que a minha moeda está com desconto. Outra coisa é eu falar para você que o profissional vale pouco. Ah, por isso que tem o Fit Cash. Exatamente. Virou Fit Coins ou não? Então, ficou Fit Cash por enquanto, tá? Algumas coisas. A gente tinha sonhado com o Fit Coins e era o começo, a ideia era ser isso, mas a gente vai valer mais que Bitcoin. Tá bom. E vale mais do que barras de ouro. Com certeza. Afinal, posso falar uma coisa? A gente vem para esse mundo, Gustavo, isso eu aprendi com a pandemia, tá bom? Quando você nasceu, como é que você veio para o mundo? Você estava pelado? Peladinho. Eu também, certo? Quando você vai embora... E com fome. Com fome, exato. Mas aí é coisa de judeu também, né? Você é judeu? Sabe que eu fazia eventos na ONG que eu trabalhava e eu contratava a galera. Eles falavam, meu, vocês comem 30% a mais que todo mundo. Eu falei, irmão, a gente sofreu, a gente veio da guerra. Então, tem um negócio na cabeça que pega psicológico. Mas, voltando à nossa moeda, tá? A gente quer também gamificar, tem bastante coisa que vai acontecer. Eu dei bastante informação aqui. Algumas estão por vir e eu vou deixar na manga para você me chamar de novo. Legal, vou deixar e você vem de novo para contar. Você aí que está lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Para você que está nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Ive. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a Ive é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIve e pega o seu descontinho. Ive quer yvybrasil.com Acessa lá e prestigie essa patrocinadora que é uma linda. A Fit está com a gente aí, inclusive está aqui na TV, está o logo bonitão. O Abner vai colocar aí a Conta Simples também que é a nossa patrocinadora. Acabou de trocar a logomarca. Olha só, Rabino, o que você achou do novo layout da Conta Simples? Cara, eu gostei demais. Eu só não me identifico porque você me zoou. Eu tenho que falar isso porque teve uma polêmica com o verde, que essa semana o João usou uma chuteira verde. Aí você fala que eu sou corintiano e pergunta logo, mas assim, ninguém... Eu gosto do verde, pode mandar, beleza. Até porque agora é o Rabino, eu já fui lá loucão, entendeu, de na Gaviões. Meu, os caras mandaram bem, baita logo. E você pode entrar na Gaviões ou você tinha que ter cortado a barba para ser da Gaviões? Você podia ser o líder da Gaviões, já que você é o líder da comunidade? Então, olha só, eu sempre me incomodava até aquele grito, oh, todo poderoso Timão, não é mesmo? Todo poderoso é Deus. Então eu também evitava cantar uma dessas. Entendi. E aquelas que você fala... Poropopó, poropó, poropó. Não, poropopó é sensacional. Não, não tem coisa melhor do que você cantar um poropopó. Entendi. Aliás, naquele dia dos Rabinos, eu tenho vídeo, eu e um brother meu fazendo um poropopó com seis mil Rabinos e gritando vai Corinthians. E pode mandar um chupa-porco ou não? Então, uma vez meu filho me viu falando isso, saiu e a minha esposa falou isso, eu falei, chuta, porco, chuta. Chuta, entendi. Dá para entender, é tipo isso. Tá bom. É, se daria para ser chefe de torcida, não é uma coisa que eu quero. Entendi. Mas eu respeito muito, acho que a Gaviões é... Só não pode brigar, né? Mas a hora que você falou que você já foi loucão, era o Pessa sem barba. Pedro sem barba. Então, eu não nasci ortodoxo. Entendi. Eu me tornei ortodoxo quando eu tinha nove anos. O que é ortodoxo? Boa. Ortodoxo é o judeu que ele cumpre mais a risca os mandamentos. Bonitinho, anda na linha. Você sabe que outro dia eu escutei um podcast muito bacana, muito escutado, e a pessoa estava meio que falando ah, eu sempre tive um olho torto com o ortodoxo. E aí essa é a pegada também, e de todas as religiões, tá? Não é só da judaica. Essa é a pegada também do rabino empreendedor, de tomar cerveja, de falar de igual pra igual. Se soltar um palavrão, se soltar um palavrão. Às vezes eu também, a gente pode falhar. Fruta, né? Que pariu. É, exatamente, exatamente. Baralho. Baralho, isso aí. Exatamente, mas a gente não fala a palavra, até porque tudo aquilo que a gente fala se transforma. E aí é um pouco de cabala isso. Então, a gente brinca, tudo mais, mas é tudo que a gente fala, que a gente come, entra dentro do nosso corpo. Mas então as pessoas tinham um pouco de, eu sinto que tem um pouco de preconceito com o cara com a capa preta, com o chapéu assim. E uma das minhas missões também é desmistificar isso aí. Você me conhece, eu sou um cara normal, eu falo besteira, a gente brinca, a gente ri, a gente joga bola. O ortodoxo é um judeu, o que ele cumpre, arrisca os preceitos da alimentação, ele cumpre o sábado, ele cumpre as leis dentro da casa dele, pureza familiar, no casamento tem várias coisas que a gente pode abordar isso aqui. Mas eu vou te falar uma coisa, a gente vê muitas religiões falando que você precisa ser religioso. Sabe o que o judaísmo fala? Você precisa ser judeu, só isso. Se você é judeu, desculpa, não falando contra outras religiões, só pra deixar claro, o judeu precisa ser judeu, é isso. Se eu vim pra esse mundo como judeu, o que eu preciso ser é judeu. E tem mais, é uma religião que respeita as outras, a gente não sai por aí tendo que converter ninguém, apesar de existir a conversão. Se Deus te fez não judeu, é porque esse mundo precisa de você não judeu. E se Deus me fez judeu, é porque eu tenho a minha missão como judeu nesse mundo. Estão explicando basicamente isso. Mas quando eu falei, se é judeu, você tem que ser judeu, é isso. Você tem os mandamentos, a gente vem pra um mundo imperfeito. Até você me perguntou na última, os fiozinhos que a gente usa na roupa. Isso. Por que os fiozinhos estão pra fora, lá pra baixo, soltos? Pra simbolizar a imperfeição. E aí você tem cinco nós, que são os cinco livros da Torá do Pentateuco. Que através desses cinco livros, a gente aperfeiçoa a nossa pessoa. E juntando todos os nós e tudo que tem da 613, que é a quantidade de preceitos que a gente tem que cumprir no judaísmo. Então, basicamente... 613, nem mais nem menos. Nem mais nem menos. Então, basicamente, o que é o negócio? O judeu tem que tentar cumprir o máximo possível. E dessa forma ele é um judeu. Mas é que a gente fica tentando definir, entendeu? Se é mais, se é menos. É, ultra-ortodoxo, isso e aquilo. Eu odeio essas definições. Odeio. Mas a gente tem que às vezes explicar. Eu acho que, de novo, eu sou ser humano, eu sou corinthia, eu sou branco, outro pode ser negro, outro pode ser amarelo, pode ter olho pro lado. Somos todos seres humanos, fomos todos feitos por Deus, viemos todos pra esse mundo pelados. Se a gente ganha grana ou não, não vai mudar nada, porque a gente vai pra um buraco depois disso. Então, irmão, esse é o conceito. E é isso que eu acredito demais. Agora, mas se tiver algum judeu vendo você tomar cerveja, o cara vai falar, meu Deus, ele não é puro, sei lá, ou coisa do tipo. Não. O ortodoxo. Não tem por que não ser. E no judaísmo, a gente tem a questão do Lechaim, que eu falei. A gente tem muita festa judaica, a gente faz a santificação da festa, fazer alguma coisa ligada ao vinho. O vinho também, ele simboliza a Torá. O que não pode? Todo excesso é ruim. E aí entra também a ortodoxia. Quando você vai pra um excesso de agressividade, isso é ruim. Entendi. Agora, a galera tem que se respeitar. Eu acho que hoje em dia a gente tá num mundo que tá brigando pra todo mundo respeitar, todo mundo. Mas aí a galera fala, ah, mas esse cara, ele é muito ortodoxo, ele é muito fechado. Por que você não me respeita também? Por que você não respeita que eu cumpro sábado? E vou te falar uma coisa pra você refletir, eu quero saber sua opinião. Posso? Pode. O que é liberdade pra você? Liberdade? Eu tenho meu CNPJ, não sei se é liberdade, tô brincando. Hoje, atualmente, seria isso. Mas liberdade é poder fazer o que eu quero, a hora que eu quero. Posso falar uma coisa pra você? Eu discordo. A gente vai continuar amigo, porque esse é o conceito de tudo. Eu acho que excesso de liberdade é falta de liberdade. Quando você pode fazer tudo o que você quer, você pode chegar na tua casa e falar pra tua mulher, tchau. Você pode falar pro teu filho, tchau. Você pode não estar nem aí com nada. Você não precisa ter horário. Você pode marcar comigo de gravar podcast. E sumir. Sumir. Você precisa ter obrigações. E quando você tem obrigações, quando você respeita o quadrado do próximo, é aí que você é livre. Então, a minha opinião é que regras são boas. Óbvio, a gente vive um momento no mundo e no Brasil, então nem se fala. A gente tá ano que vem, eleição. Beijo pro MUX. Esquerda, direita. Centro, isso e aquilo. Falou, eu acho que tá todo mundo muito, né, com sangue nos olhos. Tá, tá, tá. E eu entendo. E aí começa a artista a brigar. Tem que se posicionar? Não, não tem que se posicionar. Aí, então, meu, eu acho o seguinte. Então, de novo, eu dei essa pegada, assim, só pra não falarem que eu sou isentão ou isso e aquilo, mas o ponto é, um pouquinho de regra é bom, mas o respeito também é. Você perguntou do sábado. A gente não pode fumar no sábado, tá? Não pode acender um fogo. Eu não sabia que judeu podia fumar, inclusive. Vamos falar sobre isso também. Você vai perguntar sobre maconha, o que você quiser. Aqui tá liberado. Pode fumar um beck? Então, existem alguns, alguns rabinos que falam que não pode, baseado por algumas coisas. Primeiro, os que se baseiam que faz mal à saúde. Então, quando você faz mal pro seu corpo, não pode. Mas, por exemplo, se você jogar isso numa manteiguinha e fazer um cookie aqui, eu digo aqui não faz mal porque você não tá queimando. Tem também o lance de respeitar as leis do país. Ah, entendi. Tudo bem. Mas um judeu na Califórnia pode acender um. Então, se não for contra a lei do país e não faz mal pro teu corpo, não seria proibido. Entendi. O próprio cigarro, o meu rabino, que a gente se reúne lá nos Estados Unidos, ele pediu pra nenhuma pessoa fumar até os 40 anos e mesmo que tenha mais de 40 pra, por favor, parar. Mas é um pedido porque faz mal pra você. É, porque mata. Fumo mata. Porque mata, exatamente. Mas, assim, você pode pegar e falar se eu não fumar um cigarro eu vou ficar mal, me deprime. E aí, o que você faz? O que você aconselha? Entendi. Então, existem várias, né? Várias linhas pra você ir. De novo, eu respeito todas. Tá. Mas, voltando... Agora, o sábado, é. Vamos lá no sábado. Vamos voltar, vou tentar voltar a essa história. Sábado não pode fumar também, você não pode fazer nada. Porque você não pode acender fogo. Era um dos trabalhos, mãe, que não podia fazer na época. Então, fogão... Mas se for por indução, fogão, pode? Também, porque ele é elétrico. Eu, elétrico... Ah, entendi. Entendeu? Eu também não acendo luz. Por isso que eu não falo que você não WhatsApp no sábado. Às vezes eu te respondo só sábado à noite. Ah, entendi. Então, assim, tem alguma... Mas eu posso deixar a luz acesa, eu posso ter um timer em casa. Não é que a gente é... Entendeu? Da pré-história. É, senão... É, senão... É no limite. Exatamente. Vira um episódio do no limite. Você tem chave elétrica, você tem boiler com água quente, você pode colocar timer na sua casa. Então, não é o no limite, tá? Entendi. Tá. A galera misturava muito os filmes de Amish, né? Com o judeu, essas coisas assim. Sim. Mas voltando a uma história super famosa de um grande sábio cabalista da linha racídica, onde ele viu um judeu fumando no sábado. E todo mundo louco, querendo descer o cacete no judeu, né? Esse cara é uma... É, o cara na frente desse negócio fumando cigarro, meu, você é louco. E aí, o que ele fazia? Ele passava lá perto e falava, Oi, hoje é sábado. Aí o cara não se tocava. Ele falou, bom, talvez ele é um judeu meio afastado e não sabe que não pode fumar. Passou de novo, Ai, hoje é sábado e não pode fumar no sábado. Então existem formas de você falar pro outro, ao invés de pegar e te dar uma porrada, eu posso chegar e falar numa boa. E foi até o lance da gente discutir aqui de brother sobre o que é ou não liberdade. Você pode falar, não concordo com você. Isso, isso. Entendeu? Você pode falar, meu, mas que tipo de leis? Eu sou a favor disso? Eu não sou a favor daquilo? Então, enfim, só trazendo essa reflexão, eu acho que a liberdade demais, ela também não é a liberdade de verdade. Porque você vai virar escravo de você. Agora, cara, eu fiquei curioso. Como é o seu sábado? Dentro do... Meu sábado tá ligado com o Lechaim, sim. O sábado chama Shabbat. 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 Shabbat é o dia de descanso. Tá. É um dia que a gente se dedica à espiritualidade, à família, à comunidade. Então, quando começa a escurecer, agora tá escurecendo mais ou menos, na verdade, assim, a gente 5 e 10, mais ou menos, já para todas as atividades. Da sexta ou do sábado? Da sexta. Da sexta. A gente já vai pra sinagoga, faz a prece da tarde, a gente pode falar um pouco das preces judaicas também. E aí, quando escurece, a gente faz a prece da noite e recebe das boas-vindas para o sábado. Tá. Aí eu vou pra casa. Tem aquele jantarzão que, Bianca, você capricha demais. Mas minha mulher faz muita comida fit, tá? Tá bom. Eu também tenho que falar isso. Perfeito, perfeito. E a gente faz um jantar em família, com convidados. Onde a gente canta, a gente fala palavras judaicas, a gente escuta das crianças o que eles fizeram na escola, eles mesmos vêm e contam. Então, é uma coisa, assim, super agradável. Não liga a televisão. Não liga a televisão. Aliás, eu vou te falar uma coisa também bacana. A gente canta, antes de começar essa refeição, a gente tem o Cântico da Mulher, escrito por Rei Salomão, inspirado na matriarca Sara, no qual a gente fala o quanto a nossa mulher é maravilhosa. Que legal. Então, assim, é um momento muito especial, onde a gente abençoa o pão, o vinho, a comida que a gente tem na mesa, onde a gente valoriza tudo aquilo que a gente tem. A sua molecada não liga videogame? Nada, nada, nada. Ele pode jogar GTA ou não? Filho de judeu joga GTA? Então, tem uma galera que joga uns joguinhos assim, eu estou segurando muito com os meus filhos, porque a realidade, eu tenho um pouco de medo, de excesso. Não é só o GTA, não acho que meu filho vai virar um assassino, graças a Deus, acho que não, apesar de que a gente tem que cuidar para que não vire mesmo, mas eu acho que tem coisas que não fazem sentido. Na minha época, o máximo que eu fazia era matar o passarinho lá no... No estilingue. É, não, eu tinha a arminha do Atari. Ah, entendi. Lembra? Esse era o máximo que fazia, mas hoje em dia também a galera já mete pau, não atirei o pau no gato, então também não poderia. Entendi. Mas assim, eu acho que é desnecessário, entendeu? Então eu deixei ele jogar um joguinho de futebol, alguma coisinha assim. Mas joga videogame, de boa. Joga, joga. Só que sábado está tudo desligado. Sim, e mesmo durante a semana tem limite. Ah, entendi. E isso também é uma das coisas da FIT, quando a gente colocou treino para criança, porque a molecada tem que sair das telas. É. Às vezes os pais estão deixando e acham que está tudo bem, você não sabe o que o teu filho está vendo, você não sabe o que ele tem acesso. Então isso é uma coisa que para a gente não é legal e esse rehab aí no sábado é maravilhoso, para nós também. Meu irmão, não para, meu celular não para. Aí você desliga o celular e guarda? Desliga o celular. É. Aí domingo pode ligar, aí pipoqueira. Aí sábado à noite termina, meu, pipoca. Aí aquele negócio WhatsApp com 30 mil mensagens, e-mail para caramba. Mas eu também me controlo para não ficar sábado à noite e não estar respondendo tudo. Eu vejo que tem alguma coisa muito urgente e se não, eu vou tocando durante a semana, domingo e assim por diante. Mas se eu for lá na sua casa lá e tocar, o porteiro interfona para você? Ele já sabe que não, mas eu também aviso antes por segurança. Ah, entendi. Então a gente já faz todos os esquemas. Então não adianta ir lá tentar, nem adianta eu te mandar um iFood sábado 5 da tarde. Não tem como. Entendi. Não tem como, e eu nem receberia. E assim, eu também nem descubro, por exemplo, cara, eu tenho um negócio muito bom para você, mas tem que, você tem que vir no sábado fazer. Obrigado, eu não faço. Entendi. Eu sei que não vai virar benção para mim por isso, entendeu? Mas isso é uma lei que eu tenho como judeu, tá? Faz parte do 613 lá. Exatamente. Então, para mim não vem, para mim não faço, não quero. eu já tive um monte de oportunidade muito boa, mas que não era para mim e ponto. Hoje é top porque trabalhar em empresa de judeu não trampa no sábado, né? Então, 40 dias, 40 horas semanais só. Exatamente, mas quando dá louca no rabino eu mando os caras trabalhar domingo, né? Mas o sabadão está liberado. não tem como você saber se eles estão trampando. Não, domingo eu posso. O domingo não é sagrado para mim, é outra religião que tem o domingo. Entendi. Agora, deixa eu te falar, cara, dentro dessas 613, você chamou de 613 regras. Mitzvot. Mitzvot vem de tsaftar, vem de ordenar. Então, mas assim, você tem os preceitos proibitivos e os preceitos positivos. Tá. Agora é o seguinte, eu estou ligado que você, corintiano, que é, se a gente for assistir um Corinthians e Bahia, bora Bahia, minha porra aí, um abraço para a galera de Salvador. É bom que deu zero a zero, a gente não brigou essa semana. Isso, isso. Tá vendo? Agora é o seguinte, se você for num desse, você não vai me pedir para falar o que o Silvinho fala, porque eu não vou conseguir traduzir. Tenta, vai. Não, não dá, eu não entendo nada do que ele fala, é pior que, meu, se me falasse para falar aramaico, eu falo, mas não o que ele fala. Mas vai lá, continua. Se a gente estiver descendo ali no Pacaembu, sagrado Pacaembu. Que saudade do Pacaembu. É, Pacaembu maravilhoso, acho que a gente tem bons, bons momentos ali. Sensacional. E aí, quando você desce aquela rampona, começa aquele monte de barraca com os pernilzão, as linguiças da calabresa, é porco saindo pelo ladrão, como diz minha mãe. Você não pode bater um rango desse. Não posso, imagina o cheiro vindo. E a gente chegava lá, oito horas da noite, saia meia-noite, e a galera batendo aquele pernil. Meu. Delicioso, eu cheguei até a ter água na boca. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil o exercício? Mas por que não pode essa parada? Você sabe de uma coisa? Ter vontade de comer a comida não cachera é até um preceito positivo, porque eu estou me controlando e veio aquele lance da liberdade. A gente tinha que ter aquela bateria, Pá, Rabino mitou. Mas vamos lá. Primeiro lugar, não é proibido eu ter vontade. O porco é um animal que ele tem todas as características de ser cachera, mas ele, por outras questões, ele é considerado um animal impuro. Entendi. Esse é a origem da não poder comer. Isso. Agora sim, tá na Torá, os animais que pode, o que não pode, como pode, como não pode, e a gente segue isso. Ah, tá escrito lá? Tá escrito. E não nasceu nada novo depois de... Se nasceu, nós não podemos comer. Ah, é? É. Ah, o cara não deixou um Elcio ali, tipo... Não, não tem como. Caramba. Não tem como. Mas posso falar uma coisa pra você? Nem se alguém batizar aquilo com o nome... Não faz falta. Não tem tanta comida. Os rabinos são tão gordinhos. É, tem. O que não faz comida? As mulheres capricham também. E essas roupas de vocês, assim, sempre é um pouco maior, né? É herança de rabino pra rabino ou não? Você sabe que quando eu emagreci, eu dei a ver um monte de caras. E aí agora eu tô lesionado há um ano e meio, eu tô tentando pedir de volta, os caras não querem devolver. É coisa de judeu mesmo, hein? Tem como você me devolver? Meu, eu guardo as roupas. É uma brincadeira, a gente faz muita doação também. Não, eu sei, eu sei. Eu tô brincando contigo. Não, mas assim... Mas por que o negócio é grandão, assim? Não, então... Sempre parece que você tá com a mão pra fora, assim, sabe? Não, mas aqui, assim, essa é uma roupa típica, racídica, dos judeus que vieram da Europa, então, da Rússia, da Polônia, o chapéu também. É roupa característica, que simbolizava a gente. Eu falei no outro, vou repetir, a gente tem a kippah. Isso, é verdade. Que é... Isso eu aprendi com você, legal. Acho que quando tira, né? Vou dar uma... Isso. Pronto, assim. Boa. Eu sou amigo do Biagem, então eu tenho que sair com um cabelo legal, senão ele vai brigar comigo. Entendi. Fiz uma live com ele ano passado. É... Então, assim, a kippah, que é isso aqui, tá? Simboliza que a gente vai até aqui. Acima de mim tem Deus. E me lembra também. E ponto. Ponto. Ponto, é pra isso. Ponto, Deus tá acima de mim. Ponto. Isso é só pra te lembrar. Pra me lembrar. E outra coisa, me dá uma responsabilidade, um senso de responsabilidade como judeu, como ser humano, de não fazer coisas erradas. Entendi. Mas não pode se jogar... Você não pode se jogar num mosh, por exemplo? Porque vai perder o kippah, né? Você tem que traduzir o nome que é mosh. Você não falou... Você tá ali no rock'n'roll e... No rock'n'roll... É mosh, né? É mosh. Ou no... Foi mal. É... Porque você não vai perder o kippah, né? Não, mas o que a gente faz? Numa dessas, segura e vai, entendeu? Ah, entendi. Entendi. Agora, eu jogo bola de bandana, boné. Eu já tive em jogo, que o juiz chegava assim, Por favor, o senhor pode tirar? Eu falava, meu irmão, eu sou rabino, não posso tirar. Você tá vendo os fiozinhos aqui? Eu também não vou tirar. Os caras acabavam deixando jogar, mas era campeonato da comuna. Mas eu não tiro. Não tenho, não vou tirar. Entendi. Agora, tem algumas coisas. Se eu não tô me movimentando, é menos problema. Kippah não é um mandamento, tá? É uma coisa que veio depois de um tempo. Ficou o costume de usar. E no judaísmo, o costume é muito forte. Assim como a gente respeita muito os idosos, a gente respeita os sábios e respeita os costumes. Então, essa roupa é um costume. Que legal. É óbvio que o rabino empreendedor no dia a dia da empresa vai assim. Não, não vou. Eu não preciso andar assim o tempo inteiro. Se bem que aqui em São Paulo, essa roupa cairia super bem. É, isso é tudo a barba também. Hoje em dia, a barba tá na moda. A galera pira na barba. É verdade. Rabino cervejeiro é o que deve mais ter. Olha só, Rabino tem o lance de não tocar em mulher. Agora, ninguém cumprimenta ninguém. Então, não passo, sai a justa. A barba tá na moda. A galera fala que tá... Não pode dar nenhum soquinho com uma mulher? É, dou de longe, sem tocar. O que eu faço? A gente tem que respeitar. Toque? Não, eu toco só na minha mulher. Entendi. Só na minha mulher. Na minha mãe também, na minha avó também. Isso pro respeito, mas só na minha mulher. Porque o toque é uma coisa muito íntima. Entendi. Mas se pegar o busão lotado? Às vezes não tem muito o que fazer, né? Aí é bunda com bunda. Finge que não tá vendo. Entendi. Mas por isso que eu ando de carro, não é brincadeira. Por isso que eu sou rabiniano de carro. Brincando. Já peguei busão, metrô. Já peguei metrô na Praça da Sé, seis da tarde. Sim, sim. Mas assim, brincadeira, óbvio, a gente tem que evitar o que a gente pode. Mas a gente sempre com muito respeito. Por exemplo, quando eu vou em algum lugar e não posso te cumprimentar, eu falo, olha, por questões da religião eu não posso te cumprimentar, mas eu quero que você entenda que eu tô te cumprimentando com o coração. Entendi. E sabe que tem muitos rabinos grandes que falam que se você vai ofender alguém, você pode dar a mão. Já aconteceu isso. O próprio Jonathan Sachs, que é um grande pensador dos nossos tempos, ele faleceu ano passado. Ele recebeu o título de lorde da rainha, da rainha Elizabeth. E teve que cumprimentar. E seria uma humilhação pra rainha ele não cumprimentar. Então é uma coisa diferente. O que eu não faço? Deu tela azul aí, então. Como é que ele saiu dessa? Ele deu a mão? Deu, deu. E a comunidade, tudo bem. Sim, porque isso aqui é até um preceito. Você não envergonhar o próximo. Ah, entendi. E aí, de novo, cara, tem a galera que é extremista, tem em todo lugar. Tem da direita, da esquerda, do centro. Tem do Corinthians, do Palmeiras, do Bahia. Tem de tudo. Então o ponto é que eu sempre falo, não é o ortodoxo. Não é o cara da gaviões. É o ser humano que decide desrespeitar o próximo. Entendi. Independente do que... Independente. E aí vou te falar, meu, eu não preciso concordar com tudo. Eu não preciso querer tudo que o outro quer, mas eu preciso respeitar. Então eu sigo a Torá. Eu sigo as leis do que a Torá fala. E sim, o mundo tem sua liberdade. E as pessoas têm. E eu respeito. Agora, tá lá, dentro da 613, que você não pode cortar a barba. Na verdade, o que tá nas leis, que a gente não pode cortar com navalha. A barba é um lance cabalístico. E que a bênção do homem tá ligado na barba. Se eu falar pra você que toda a tua bênção tá na sua barba... E eu só tenho no queijo. Não, mas pensa só que tá aqui. Que a sua bênção tá aí. Você vai cortar a sua bênção? Não. Então também não corta a minha. Não. Como é uma crença minha, eu não corto, tá? Mas tem vários rabinos sérios, inclusive esse que eu te citei, que ele tinha o costume de cortar. Mas aí ele corta da forma judaica que pode cortar. Então até os aparelhinhos que você compra, você tem que ver se ele é conforme as leis da Torá pra cortar. Tá de brincadeira. Tô falando sério. Galera, olha. Mas... Eu não uso aquela gilete. Ah, entendi. Mas não tem uma gilete... Gilete kosher? Gilete kosher, que eu saiba não. Mas a maquininha tem. Vacilou, hein, cara? É, gilete, vamos fazer aí. Até porque a gilete também tava fazendo umas lives, podia patrocinar a feed também. Isso. Então tomou conta aí. Pô, e podia, de repente... Não teve uma vez que o cara do chiclete com banana, o Bel, fez a barba com gilete e ganhou um milhão de reais, né? Não só gilete conseguir não fazer a barba de um rabino, mas dar um talentinho sem... Eu vou falar uma coisa pra você. Eu não faria a barba por um milhão de reais, mas se alguém quiser que eu faça uma chapinha, passe uns cremes, eu topo. Inclusive, um dia eu comprei uma chapinha. Tererê. Tererê dá pra fazer? Eu faço Jack Sparrow aqui, meu. Eu dou umas mexidas. Quando dá umas loucas, eu faço assim, faço Wolverine, meus filhos piram, piram. Mas eu vou te falar, um dia eu comprei. Vai lá, minha mulher vai me matar, Bia, eu te amo. É, Bia, eu te amo aí. Mas eu comprei uma chapinha pra Barbie, fui fazer e mandei foto no grupo da empresa. O negócio foi que ela ficou, deu aquela armada e ficava subindo os pelos, não deu certo. Então, hoje que eu vou ter aquela escovinha, eu dou aquela escovada e segue o fluxo. O que você acha dos caras que deixam a barba crescer e põem coque samurai, judeu? O que você acha disso, Rabino? Bom, eu tenho um brotherzaço, parceiraço da FIT. Que tem coque samurai e barba grande. Aqui no coque, assim, eu falei, meu, tá te faltando coisa pra fazer. Tá te faltando o que, pá? Também nem fala, né? Mas eu posso falar, real, eu não faço, que pra mim não é minha pegada, mas eu respeito. A gente só zoou o cara que é um irmãozão. Sim. Mas, de novo, é aquilo que eu te falei, cara, todo mundo pode fazer o que quiser. Sim, desde que respeite o limite e o próximo. Eu acho assim, meu, você quer escutar sua música? Você quer escutar sua música? Mas se eu parar meu carro embaixo da tua janela e colocar a sonzeira alta, pra quê? Entendeu? Todo mundo tem o direito de ser livre. Mas você tem limite do que você pode fazer. Outro dia, meu, eu fui no parque com meus filhos. E tinha um casal lá, meu, num zamasso fora do comum. Tudo bem. Você pode ter um momento assim. Mas tem lugar pra você ter isso. Você entende o que eu tô te falando? Entendo. Você não precisa fazer... Então, eu acho assim, é muito mais o bom senso. De onde você tá, como você faz, como você respeita. Se cada um respeitar o quadrado do outro, a vida vai fluir muito bem. E nós somos muito diferentes. E a gente se ama, se respeita. E se admira. E troca ideia o tempo inteiro. Oiê, gente. Tudo bem? Aqui é a Vitória Hirata, da Bluf Desaceleradora. E eu tô passando pra dar um recado bem importante pra vocês. Eu sei que eu tô interrompendo aí um episódio sensacional do Empreendacast. Então, prometo que eu vou ser breve, tá? A Blu tá com as inscrições abertas pro nosso programa Biodigital Startups com a Nova Nords. Então, se você possui startup na fase de estruturação, tração ou escala, você não pode perder a chance de fazer aí conexão com essa big empresa de pharma, né? A Nova Nords, que tem quase 100 anos, gente. 98 aí de mercado. É líder global em saúde e é a maior produtora de insulina do mundo. Só isso, tá? Caso você esteja aí se perguntando o que é Biodigital, Vitória. Pelo amor de Deus, que negócio é esse? São esses novos hábitos ligados à saúde, né? Que geram desdobramentos no setor de alimentos e no de agro também. Então, se você é uma Health Tech, uma Ag Tech, Inditec ou Food Tech, precisa participar, tá? Mas lembrando que, assim, as startups de qualquer segmento são mais que bem-vindas no nosso meio, né? Nosso coração é grande. As inscrições do Biodigital Startups vão até o dia 31 de julho, marca aí na agenda, mas as vagas são limitadas, né? Porque, afinal, o programa é gratuito para as startups selecionadas. Então, você tem que correr. Mas é isso, gente. Bom episódio pra vocês, bom podcast e até a próxima. Agora, deixa eu te perguntar. Pensando lá na sua molecada, você que é um cara forte nisso. Tem cinco filhos. Já tem um time de Hyundai. Não, o Hyundai Ball é sete, se eu não me engano. É, de salão você já tem. Se eu jogar, tenho, minha filha fica lá, né? Isso. Não entendi. Basquete. Isso, tem um show. O Felipe aqui, o Ed vai filmar ali. O Felipe ajudou a gente com o basquete. O Felipe, cara, como é que faz? Primeiro, eu queria... Não sei se a sua molecada vai estar assistindo, mas acho que não. Mas vamos lá. Primeiro, você que é um cara experiente. Aí, tem cinco já. Sim. Vem mais. A primeira pergunta é vem mais. A gente nunca parou de fazer. Entendi. Agora depende de Deus mandar. Entendi. Se Deus mandar, se Deus quiser, pode ir. Então, nunca é treino, sempre é jogo. Sempre é jogo. Entendi. Mas, meu, nem no futebol. Era assim, eu entrava nos caras, eu tenho a minha canela toda ferrada. Então, meu, a vida é sempre jogo. Entendi. Agora, mas aí, como é que é, mano, a parada, assim... Fala na lata, você está segurando demais. Pode perguntar. Então, Rabinô, como que é a parada do sexo mesmo, assim? Sexo judaico. Sexo judaico, é. É tão bom quanto todos os outros. Vamos lá. Vou tirar suas dúvidas, tudo o que é. Isso. Primeiro lugar. Não pode usar preservativo. Não usamos preservativo, mas você tem formas de evitar que são permitidas. Ah, entendi. Primeira coisa. Sêmen em vão não pode. Ah, então não pode tocar uma... O homem não dá. Não pode rolar uma bronha. Não rola. Entendi. Isso é proibido. Nem abrir o x-ídeo, né? A molecada lá não pode abrir o x-ídeo. A gente tem que ter filtro nos celulares, cara. É muito louco. Ah, entendi. Tá bom, tá bom. E vou te falar uma coisa. Sabe que tem muito rabino que evita, às vezes, até ficar no computador. E muito judeu também evita sozinho. Porque é difícil, cara. Você tem vontade. Entendi. Somos seres humanos, meu. Mas vamos lá. Então, sozinho não pode. Tá. Não pode desperdiçar o sêmen. O que pode? Pílula é permitido. Dio e diafragma pode. Ah, o Dio pá. Porque o homem não está desperdiçando o sêmen. Entendi. Então, existem as formas, mas quando que você pode evitar? Você não pode evitar porque você tem medo que vai faltar dinheiro para pagar as contas. Porque tudo vem de Deus. E cada vez que você tem filho, é uma bênção. Entendi. Sim, filho é uma bênção. Porque se você não tiver filho porque você acha que vai faltar dinheiro para a tua vida, você não está confiando em Deus. Então, isso não pode. A mulher fez uma cesárea e não pode ter filho de novo? Não pode ter filho. O médico falou que não pode. Você não vai colocar a vida dela em risco. A saúde nunca acima. Em primeiro lugar. A mulher está com depressão pós-parto? Não vai fazer. Agora, está tudo calminho, tudo tranquilo. O casal está bem? Vamos lá. O casal está tretando. Ter filho não vai salvar. Muita gente erra e acha que filho salva casamento. Uma avalanche de gente. Não salva. Não, judeu. Não judeu. Todo mundo acha que não é salvação. Depois você põe mais um filho no mundo e vai separar da mesma forma. Você tem que resolver o teu problema como casal. Tá certo? Então, existe a forma de você evitar. Mas aí, no caso, a gente tem aquele papo com o Ramino para entender, explicar o que é. Ele fala, meu, beleza. Agora você pode só treinar. Entendi. Tá? Ou pode chutar, mas não está valendo. Então. Muito brincando. Mas não pode chutar fora. Entendi. Tá bom. Não pode. Tem uma coisa que judeu não chora o leite derramado, né? Amigão, a gente põe na marca do pênalti e tem que fazer o gol. Não tem conversa. Entendi. Entendeu? Pênalti é pênalti. Pênalti é pênalti. Ala Carlitos Teles. Com goleiro ou sem goleiro. Fecha o olho e chuta. Tá? Agora, vamos lá. A gente tem algumas coisas que são vários conselhos, entendeu? Em primeiro lugar, vamos até falar um pouco antes. O casamento. O casamento é uma instituição sagrada. Que ele é composto por um tripé. Homem, mulher e Deus. Se a tua casa não for um lugar em que Deus vai se sentir à vontade de habitar, de entrar lá e fazer parte desse relacionamento, você deve questionar o que está acontecendo dentro do seu lar. E a mesma coisa durante uma relação sexual. Então, ela tem que ter a parte espiritual muito forte. Você não fala, pô, você fica meditando? Não. Tem que ter prazer? Super. Tem que se preocupar se sua mulher tem prazer? Totalmente. Mas ela não pode ser uma coisa que ela é só carne. Entendeu? Então, sim, você pode subir no lustre, você pode querer fazer bem feito. Está tudo certo. Mas ela tem que ter a junção das almas. Entendi. Entendeu? Posição, meu, vale praticamente tudo. O Kama Sutra dá pra zerar. Praticamente dá pra zerar. O que sim é certo. Na hora do homem ejacular, ele está por cima da mulher. E aí são algumas coisas também cabalísticas. Às vezes tem alguma coisa do horário que você faz também é importante. O quarto está escuro também é importante. Tinha umas lendas de lençol furado. Não tem nada disso. Ainda bem que eu nunca escutei isso. Sim, nós usamos a Kipá na hora também. Às vezes cai, às vezes não come quando cai. Você põe de volta e segue o jogo. Entendeu? Não pode botar um A3M assim? Depois que você vai tirar, vai brudar o cabelo inteiro. E você vai virar o Zidane depois. Ia ser uma boa publicidade com A3M. Botar um post-it que a cola é um pouco mais suave. Mas, assim, de maneira geral, é muito importante o casal se dar muito bem sexualmente no judaísmo. Muitíssimo importante. O que a gente tem? A gente tem o período que pode ficar junto e o período que não pode. Ah, entendi. No período menstrual, a mulher não pode ficar com o marido. Porque é considerado um momento impuro. Você fala assim, porra, Bino, sabe que as mulheres são impuras? Não. A impureza no judaísmo não é o que você está pensando. Tipo, é uma lepra, umas coisas. Não é isso. Vamos lá. Deus deu para a gente o poder de a gente gerar a vida. Quando existe um ciclo da mulher que, junto com o marido, eles poderiam ter um filho e não tiveram, seja por questões naturais, seja por questões de evitar, você não gerou uma vida que é um preceito judaico. Então, isso torna aquele momento impuro. A mulher, ela mergulha numa água ritual que ela vem para purificar. E essa água que ela vai, isso tem até umas séries do Netflix que retratam até de uma forma não positiva, mas ela chama Anorthodox, que ela mostra a mulher indo lá para a casa do banho, sofrendo. Meu, é um spa. A mulher sai de casa, o homem fica sozinho com as crianças, dá janta, banho, tudo, enquanto a mulher está numa banheira, se preparando. É óbvio que não é só isso. Ela tem todo o lado espiritual. Eu brinco. Mas imagina, a mulher está indo para um momento dela espiritual também, que ela relaxa, que ela, sabe, ela pega todas as energias positivas, depois volta para casa e fica com o marido. Então, mais ou menos em média, quando a mulher é regular, ela tem cinco dias que ela fica menstruada, e depois a gente conta mais sete dias puros até poder ficar junto de novo. E aí, Gustavão, isso é sensacional. Sabe por quê? De novo, excesso de liberdade às vezes não é bom. Quando você começa naquela vibe, todo dia, toda hora, todo lugar, uma hora cansa. Quando você tem aquele desejo de ficar de novo, cada mês você tem uma lua de mel. Cada mês você está pirando na hora que você vai ficar com a tua mulher e a tua mulher vai ficar com você. E o limitador é muito louco. O pessoal não diz que quando o cara vai na balada de forma errada com a aliança na mão, é quando ele faz a festa? Então, isso não é a parte positiva, mas estou contando o que o pessoal fala. Não imagina a parte positiva de você estar um tempo separado da tua mulher, com aquela saudade absurda e ela de você. E cada mês o seu casamento tem uma lua de mel. Não é sensacional? Cara, sensacional. E vou te falar, lógico, na linha que a gente estava conversando aqui, de respeitar os limites, as opiniões, etc. Algumas coisas que têm ido para as séries, para os filmes, estão pegando também alguns extremos que não retratam a realidade. Mas eu acho que uma das coisas que você deve mais escutar como rabino é que o judaísmo é uma religião machista. Acho que dia sim, dia também, você deve escutar isso. Como é que vocês lidam com isso? Olha que doido. Eu falei para você que tem 613 mandamentos. Mas as mulheres, aqueles mandamentos que dependem do tempo, isso é um pouquinho difícil de explicar, mas só para elucidar aqui um pouquinho, alguns mandamentos a mulher não precisa fazer. Se eu falasse assim para você, normal... Pode comer o pernil na porta do estado? Não, não pode. Na verdade, ela não tem obrigação de fazer alguns. Ah, entendi. Se eu falasse assim, normal, e você não tiver o estudo necessário, o que você vai falar? Ah, é machista, os homens têm coisa mais para fazer. Agora eu vou te explicar. A mulher é mais elevada que o homem. Ela não precisa de certas coisas do tempo, que é colocar o tufilina, que a gente amarra no braço, que você quiser me perguntar da reza. Eu explico que é isso uma coisa que ela não tem a obrigação, ela não deve fazer. Por quê? Porque ela não precisa desse lembrete para lembrar de Deus. A mulher é muito mais elevada que o homem. O judaísmo, para definir quem é judeu, vem de ventre materno. Os costumes vêm do pai. Mas quem é judeu, vem da mãe. Eu não posso me tornar judeu. Se tua mãe for judia, você é judeu. Ponto. Se não... Você não pode se converter. Ah, eu posso me converter. Pode se converter. E começar para o ventre... Mas quando só o pai é judeu e a mãe não é, o filho não é judeu. Ah, entendi. Isso conforme a Torá. Não precisa fazer o barmite. Existem linhas reformistas e tudo mais. Eu não vou entrar em tanta polêmica aqui. Mas, assim, conforme a Torá, não. Tem que ser ventre materno. E isso está na Torá. Então, se você já parte do princípio que quem é judeu vem da mãe... Judia vai ser para sempre. Para sempre. Se a judia casar com um não-judeu e ter um filho, vai ser judeu. Então, como você me fala que é machista? Já por isso, não é. Já antes de sentar no sábado, na sexta-noite, eu canto para a minha mulher falando o quanto ela é maravilhosa e melhor que todas as outras mulheres. Você canta um afinado mesmo? Tipo o Rafa Eletronics? Eu canto para caramba, meu. Um dia a gente vai fazer um som. Você vai ver. E, assim, várias outras coisas também dentro do judaísmo. A gente tem várias mulheres notórias. Esther, na festa de Purim. A grande rainha Esther. Sarah. Rebeca. Grandes mulheres na história judaica eram os motores dos seus maridos. E era quem influenciava os maridos para o bem. Então, não. A religião judaica não é machista. O que sim, às vezes, você não estuda o suficiente e não sabe o que acontece. E aí você tira uma opinião errada. Tira um recorte. Exatamente. A gente tem uma reza que a gente faz de manhã que fala que a gente agradece... O homem faz que Deus não me fez mulher. E a mulher agradece que Deus me fez conforme sua vontade. O que quer dizer isso? O homem agradece que não foi feito mulher porque nós temos a possibilidade de fazer mais preceitos e, com isso, nos elevarmos. Então, sempre tem aquele lance do copo meio cheio e meio vazio. A pergunta é quanto falta para você encher. Para o homem, eu preciso cumprir mais coisas. O tempo todo. E como eu tenho mais coisas para fazer, eu agradeço. Já que é isso que eu tenho, eu vou agradecer que eu tenho mais coisas para fazer. E que, com isso, eu posso me elevar cada vez mais. A mulher já agradece que ela veio muito mais elevada do que o homem. E ele fez conforme a vontade dele. Mas ela também tem a missão dela. Saquei. Você entende? Saquei. Então, tudo é ponto de vista. É aquilo que eu te falei. Se eu for falar mal desse, daquele, a gente sempre vai brigar. Se eu for entender o que está rolando, se eu for estudar, eu vou ver que todo mundo tem os seus valores. E aí, algumas coisas predominam a mulher e outras coisas predominam o homem. Mas, para você ter ideia, a gente casa embaixo de um palio nupcial, chama rupá. Porque aquilo simboliza várias coisas, entre elas a junção das duas almas, que se completam. A gente fala que o homem e a mulher tem um trecho que fala que a gente é da mesma forma que quando você vai para uma água e você consegue ver o seu rosto nessa água, você está no riozão, você põe sua cara e você vê o seu reflexo. Esse é o amor entre homem e mulher. A mulher dá sete voltas no palio nupcial, durante o casamento, no homem. Por quê? Simbolizando que nem a gente dá sete voltas nesse tefilino que a gente usa para orar, o homem usa. E que a nossa, simboliza que a gente se amarra com Deus e que nós somos de Deus. Assim também a mulher das sete voltas, que nós estamos nos amarrando a mulher. Que legal. A gente tem um documento que a gente assina no casamento, que chama Ketubá, de 2.500 anos, que protege a mulher e coloca os deveres do homem. Então, irmão, é uma religião que protege muito as mulheres. As mulheres são incríveis. A gente respeita muito as mulheres. Eu tenho um podcast que eu gravei, fui super provocado para o bem. Adoro ela, Maria Cândida. Que eu falo super sobre isso, porque ela é super feminista. E eu respeito isso também. Eu acho que lutar pelos direitos da mulher é incrível. A gente precisa de mais oportunidades, oportunidades iguais. Às vezes a mulher não tem a sua valorização porque ela é engravida. E acho que esse lance de home office veio muito para ajudar nisso também. Então, tem que ter muito mais oportunidade. O que eu não gosto é quando você começa a rotular demais, brigar demais, às vezes perder até o conceito de tudo. É, ou até esquecer porque você está brigando e qual bandeira está levantando e etc. Exatamente. Olha só, sonhador. Temporada nova, mais de 100 episódios. E eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses dois anos de Empreendacast. É a SAV. A SAV é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem em sites, landpages. E foram eles também que fizeram toda a nova identidade do Empreendacast. Eles também manjam de mídias de performance, Facebook, Google Ads. E você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores. Um abraço especial para o Rodrigo Teixeira e para o Arnaldo, que são os caras que estão por trás. É um dos caras que estão por trás da SAV. Acessa lá se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa, montar um site, começar a vida dela dentro do marketing digital. Acessa lá. SAV www.savvi.com.br SAV.com.br Corre lá, porque é a empresa de sonhador e vale a pena. Cara, eu acho muito legal, assim, mais uma vez gravando o episódio e o judaísmo com as minhas dúvidas, né? Tem uma que eu queria deixar registrado aqui, que foi muito legal. A gente mal se conhecia. Eu falei assim, pô, cara, por que o seguinte, mano? Me explica aí, por que todo rabino tem grana? Por que os caras são tudo ricos, né, velho? Porque eu vou te falar, se eu for pegar investimento anjo, eu vou começar por você. Isso é papo sério. Tudo que você fizer, eu estou dentro, já te falei. Tá bom, então eu vou começar pelo... Tem até uma pergunta aqui, Gustavo, do Matheus Watanabe. Ele pergunta, na sua opinião, qual o motivo de muitos judeus terem sucesso nos seus negócios? É isso aí. Por que vocês têm bufunfa? Grana, mano? Vamos lá. Primeiro, acho que vale a pena esclarecer que nem todo judeu tem dinheiro, que isso é um pouco... Mas não conheço nenhum judeu pobre, hein, meu? Não, tem pra caramba. A gente tem ONGs muito sérias, até aqui no Brasil, e que estão ligadas também com um bom prato. E até na pandemia saíram várias matérias. E tem muito judeu que está sofrendo e aumentou muito o número de aliar. Aliá é quando o judeu vai para Israel e começa a morar lá, porque tem uma ajuda. Tem uma lei que ajuda. Tem uma lei que ajuda, dá uma grana para a galera aí. Então, assim, você está ferrado. Ao invés de ficar passando fome aqui e mendigar, você pode ir para Israel e recomeçar a sua vida. Que legal. Então, isso é uma coisa bacana de falar. Mas, assim, tem muita dificuldade, tem fome e miséria. E, meu, você sabe minha história. Eu cheguei em pontos da Fita Anywhere que eu não tinha mais dinheiro para pagar o pão e água. E fora que Deus abençoe, entrou aquele aporte e salvou a vida. Mas, primeiro lugar, eu vou falar a parte técnica, tá? Não muito a parte religiosa agora. Até se você pegar Israel, é um país nanico, com pouquíssima gente. É um povo... Riquíssimo, né? É um povo com 0,02% da população do mundo e que é o maior povo que tem prêmio Nobel. Por quê? A gente investe muito na educação. O judeu estuda pra caramba. A parte judaica... Suas notas eram boas? Não. Meus filhos não podem escutar isso. Na verdade, assim, a parte religiosa eu sempre fui bem. Os professores da parte laica, alguns me amavam porque eu era um cara boa praça, outros me odiavam, mas eu nunca bombei. Eu sempre dei um jeito, tá? E Deus também sempre me abençoou na pior das hipóteses, passar na trave lá. Sabe o que é legal você falar isso? Porque, assim, temos três polos hoje de inovação. O Vale do Silício, nos Estados Unidos, a China e Israel. Israel. Que é nanico. Que não tem nada a ver com os outros países de tamanho, de estrutura, mas, de repente, vira a gente. Mas, primeiro, é um povo que coloca o estudo em primeiro lugar. É o povo do livro. É o povo do livro. A nossa religião se baseia na Torá. A Torá, o Pentateuco, é um livro. A gente estuda pra caramba. Então, isso já ajuda muito. Estudar o Talmud, a Agmará, que é um estudo muito bacana, que, inclusive, na China começaram a estudar, ele é iramaico, e ele discute muitas situações. Meu, discute divórcio, discute se você achou alguma coisa na rua, discute todos os tipos de leis que você vai imaginar. Isso abre sua cabeça. Quando eu faço uma pergunta, trago uma resposta, te faço uma pergunta em cima da resposta, te trago mais uma pergunta em cima da resposta, e mais uma pergunta em cima da outra resposta. E te trago depois uma resposta, você fica sem ar que nem eu, mas você começa a abrir seu pensamento. E isso ajuda pra caramba. Então, estudar. É um país que dedica muito dinheiro pro estudo. Só a molecada pergunta o tempo todo? Muito. E eles são muito curiosos. A gente fala mais, a festa de Pêssar, a Páscoa Judaica, que lembra quando a gente saiu do Egito. Sabe qual que é o ápice dessa festa? Quando os filhos fazem as quatro perguntas. Essa é a parte mais importante, que eles perguntam pra gente, qual é a diferença dessa noite pra todas as outras noites. É um trecho, eu queria te falar mais, o filho que não tem pai vivo, ele pergunta também. Porque o pai, de alguma forma, traz a resposta pra ele. Então, eu tô te falando que é um povo que estuda. E é uma crítica aqui no Brasil. A gente precisa, independente se você é de direita, centro, o que você quiser, estudo, tem que dar estudo pra população. A forma de você crescer como país, um país tão rico como o Brasil, com cabeças tão privilegiadas, com um povo que luta tanto que nem o brasileiro, tem que dar estudo pra galera. Então, acho que isso aqui é uma coisa que não dá pra deixar de falar e tem que ser levado em consideração. Dons pra negócios? Sim. Mas tem outros povos que também tem. Os árabes são bons de negociar, o japonês também é bom. Então, assim, talvez tá um pouquinho no gen? Pode ser que sim. Mas não rola uma panelinha de judeus só fazendo negócio com judeus? Não é panelinha. Não é panelinha. E eu vou te falar que na FIT, eu tive muita dificuldade em relação a isso. E a galera do Brasil, eu tenho que agradecer todos os dias, me ajudou pra caramba. Óbvio que eu tenho grandes amigos que me abriram portas e me ajudaram, mas tinham outros que eu achava que eu abri e não abriram nada. Entendi. O que sim acontece, é um povo sofrido, povo perseguido. Se a gente não se ajudar, quem vai? Então, a gente tem que se ajudar. Segunda coisa, é um lance de confiança. Como é um povo muito pequeno e todo mundo se conhece, Gustavão... É como se eu tivesse um selo de qualidade também ali. Se eu te pedir uma grana e você me conhece, vai ser mais fácil de você me emprestar. E se eu chegar pra você e falar, meu, a FIT, eu tô abrindo aqui uma rodada, você tem grana no bolso? Você vai falar, meu, eu conheço o Pedro, eu conheço o Pêssar, eu vou colocar grana nele porque eu confio nele. Então, é muito mais uma relação de confiança. Grana faz grana e traz grana. Então, isso ajuda muito também. Agora, tem um segredo que não dá pra deixar de falar que é a justiça social. O judeu, ele doa muito. 10% do que a gente ganha não é nosso. Se eu ganhar mil reais de salário... Chama dízimo isso ou não? É o dízimo. 10% não é meu. Traduzindo é dízimo. A gente fala, mas, ser... E também existe a tzedakah. Tzedakah é justiça. Então, assim, a gente doa muito. Passa alguém na minha frente e eu fico pensando, será que não é Deus mandando o profeta Elias fingir que ele é um pobre pra ver se eu preciso dar grana pra ele? E se com isso eu não vou, sabe? No forão, então, você dá grana? Olha, eu já dei muito. Eu seguro, às vezes, um pouco dentro da situação porque eu tenho medo de ser assaltado. Porque ficou muito difícil. E muita gente, às vezes, até por segurança, às vezes, fala pra não dar. Mas, eu gosto de ajudar muito a ONG. Eu gosto de fazer ajudas. A FIT tem 10% da receita dela que é destinada a uma causa social. Existe a FIT, existe a minha pessoal também. Então, a minha pessoal também. Eu ajudo muito, assim, tudo que eu posso. Óbvio, se eu ganhar 10 mil, eu vou dar mil. Se eu ganhar um milhão, meus 10% é muito maior. Entendeu? Então, isso é uma coisa. Tem um outro segredo. Eu entrevisto o Douglas, um amigão meu, que minha idade é super bem sucedido. Ele conta também que acho que o seu Elie Horn, a gente precisa trazer ele aí da Cirela pra falar. Isso é um segredo do judaico também falar com o Rabino. Ele já fala, ele já tira antes de receber 20%, que é assim, o teto, né? Ele rola até, acho que ele tem uma aprovação de Rabinos pra dar mais, porque pra ele não vai afetar. E ele tem o lance também que ele vai doar 60% da fortuna dele. Mas o ponto é, você doa na frente porque você confia em Deus e você faz aquela jogada com Deus. Olha, eu tô dando, você tem que me dar de volta. Esse é um jogo que pode rolar o cheque especial. Tá escrito acerta a ser na Turá e nossos sábios explicam você dá o dízimo, você dá 10%, para que você fique rico. Então, um dos segredos e dizem que você pode testar Deus nisso é quando você doa. E isso é um grande segredo. Então, o cara tá testando Deus o tempo todo jogando um cheque especial. Positivo, esse é o teste positivo. Não, eu sei, eu tô brincando. Não, mas é sim, esse é o teste que a gente pode fazer. Que legal. Então, isso é um grande segredo e isso aí pode, e é o que o Elie Horn faz. Quanto mais a gente fizer, mais dinheiro vai ter, mais gente vai doar, menos pobre vai ter. E o mundo vai ser cada vez melhor. Então, eu acho que isso aqui é um segredo muito importante. Mas, educação, família, bons costumes, isso tudo é o segredo da nossa prosperidade. E isso ajuda muito. Perfeito. Agora, uma outra curiosidade, a gente tá aproximando para o final com muita dor no coração, porque eu tô amando falar sobre isso. Você vai me chamar de novo, né? Eu vou chamar você quantas vezes você quiser. A Fit tá sempre presente comigo, né? Vamos embora, vamos embora. Na câmera aberta aí, Fit Anywhere, Conta Simples, Jurídico por Assinatura, Bluefields também, do Paulinho Maitá. São as empresas que pra sempre vão estar aqui com o Empreendacast. O que eu queria te perguntar, cara? Tipo assim, o McDonald's, ele é certificado kosher? Kachar? Em Israel, sim. Tá. Aqui no Brasil, a gente já fez alguns eventos que certificou uma unidade. Ah, entendi. Deve ser da Higienópolis, ou não? É, não, 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 porque acho que era mais caro para lá, pelo ponto. Mas aí eu vejo aqui o McDonald's que fala e tinha cara que saía com 40 Big Macs Eu ia congelar. E congelava. Só que assim, tinha cara burro que nem eu que esqueceu de tirar o alface e congelou com o alface. Aí, aí, aí zoou. Aí não dá. Na Argentina tem também. Basicamente, assim, o pão é certificado, a farinha, ela é peneirada para você ver que não tem nenhum bicho na farinha. As folhas que tem dentro, elas são olhadas meticulosamente para ver que não tem nenhum bicho. A carne, a carne kosher, que é a carne da parte do animal que a gente pode comer. Tem um masguir, que é uma figura importante dentro dos restaurantes, que acende o fogo, que vê tudo o que está acontecendo, que certifica que cada produto que entra, ele é conforme a lei. Então, você tem toda essa... E precisa cacherizar também os equipamentos, porque uma vez que ele lidou com alimentos não kosher... Passou bacon lá, já era. Aí você tem a forma de cacherizá-lo, entendeu? Hoje tem um rabino, um colega meu, que usou comigo, que ele cacheriza restaurantes não kosher e faz uma experiência gastronômica lá dentro. Que legal. Tem uma família que tem dois restaurantes junto com sócios, que é uma cantina. Pode falar aqui? Pode, pode. Tavolino. Eu estava sábado lá. Que hora você estava lá? Sábado à noite. Ah, tá. Sábado a saber. Sábado à noite. Estava com os brothers lá. E ele pegou uma unidade, a dos jardins, e ele cacherizou e fez só kosher. Que legal. Tá? E é um restaurante maravilhoso e você nem sente que você está em um restaurante kosher. Eu tenho muito amigo, eu faço negócio, eu levo às vezes o pessoal para almoçar e eu levo nos restaurantes. É óbvio que, de novo, como tudo, vai ter o restaurante mais meia boca e você ter um restaurante mais top. Então, depende da situação, você vê o que você vai e é muito top, tem uma experiência maravilhosa. E o iFood também já tem esse filtro ou não? Ó, isso aqui que veio e eu trouxe, o iFood me entregou no escritório. Ah, mas porque você sabe ou porque tem uma opção? Ah, eu sei o nome e aí eles já escrevem lá também. Ah, entendi. A gente já meio que é vacinado aí para saber qual restaurante é kosher. Que legal. O que você trouxe de gostoso aí para a gente comer? Essa aqui é uma quiche de queijo com alho poró e aqui a gente tem uma geleinha que até ela, eu trouxe aqui assim também de pimenta. Tudo certificado, tudo bonitinho, mas ela está aqui azulzinha, escrito leite, que a gente não mistura leite com carne. Ah, essa é outra parada. Essa é outra parada. Não mistura leite com carne. Agora, Gustavão, imagina a minha vida. Rabino, empreendedor de startup. Podcaster. Sou síndico do meu prédio, podcaster, pai de cinco filhos. Aí, meu, às vezes eu paro o meu dia e tenho que fazer um enterro. Olha que louco. Meu, gravação, fit o tempo inteiro. BO do prédio que quebra a coluna. É uma loucura. Eu sei que as contas do seu condomínio devem estar em dia, porque judeu tudo direitinho. Vou te falar que a gente colocou as contas em dia. Já fiz, acho que, quase 300 mil reais de obra. Lancei lá um fundo de obras que a galera me ama, certeza, né? Mas estamos colocando o prédio bonitão. É um prédio no Bom Retiro que merecia todo o carinho e está cada vez mais bonito. Mas a gente tem amor, é isso aí. E a gente se dedica. Acho que isso aqui é super importante. E eu aprendi que quanto mais você faz, mais tempo você tem. Eu sei que você falou lá de que as 24 horas são 24 horas e realmente a única vez que eu vi na vida, no mundo, alguma coisa diferente disso foi na época do templo sagrado judaico que as medidas da arca sagrada eram maiores do que as paredes. Essa foi a única vez que alguma coisa que era menor, que era maior, coube num lugar maior. Tirando isso, o dia tem 24 horas. Mas o ponto é produtividade. Você sabe disso. Então, se você produzir de forma correta, se você for consciente, se você aproveitar bem o tempo que você tem, se você focar bem, se você não usar redes sociais da forma como você não deve, você vai produzir. E quanto mais responsa você tem, melhor você fica. Concorda comigo? Concordo. Concordo. Agora, deixa eu te perguntar. Podcaster, o que está rolando aí no Fit Anywhere? Você é o culpado disso. Eu sou o culpado. Você acendeu aquela chama. O pessoal pergunta por que o judeu balança muito e eu aqui estou assim. O judeu balança porque a gente é que nem uma alma. Desculpa. O judeu é que nem uma chama de uma vela. Está sempre querendo subir. Está sempre querendo se elevar. E aí, a gente não para. Então, você acendeu a minha chama do podcast. Quando eu fui entrevistado por você pela primeira vez, eu falei, meu, esse negócio é muito legal. É muito delícia. Você fala com pessoas, você lida com gente, as pessoas te escutam, você passa mensagem, você pode fazer do mundo um lugar melhor. E aí, você ficou falando e eu fiz. A gente gravei ontem meu 17º episódio. O que é a minha pegada? Eu trago espiritualidade, empreendedorismo e saúde. Eu tenho o Leozinho, trabalha comigo, ele é sócio da Fit. Léo Dalcém. Ele traz agora um quadro de saúde e bem-estar. É legal contar aqui. É legal. Porque muita gente escuta a gente e eu comecei apresentando com o Léo. Porque, na verdade, a gente começou, eu vou falar meu sonho quando eu queria começar o podcast. Eu sempre quis um lance que incentivava a galera a treinar enquanto ela fazia. Eu falei, meu, eu vou fazer um podcast que enquanto o cara está treinando perna, o Leozinho vai lá, dá três dicas de perna, cinco minutos, e de repente começa, vai, vamos, vai, treina, 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 treina. E a galera riu que nem você riu aqui e falava, meu, você é louco. Você não é um rabino empreendedor, você é um rabino maluco. Eu vou te falar, conversa com o Mux, que é sonoplasta, que deve dar bom isso aí, cara. O Mux já sabe desse meu sonho. Ele tenta me segurar, fala, calma, rabino, a gente vai chegar lá. Você acha que não? Acho que não. E eu dou o troco, sempre eu falo, agora se vira a Mux no meio do episódio. Então, a gente tem uma relação de amor e ódio, de brincadeira, é só amor mesmo. Mas a gente se devolve nas edições. Mas o ponto é assim, começou com isso e eu falei, Léo, você vai gravar. Aí eu comecei a lançar umas pesquisas, hoje em dia é tudo pesquisa, para saber se é isso que os caras querem. E a galera falava, não, eu quero saber sobre empreendedorismo. E eu vi que tinha podcasts legais, e eu te falo que o Empreendedor Cast sempre foi uma motivação. Você me chamou quando eu não era o Pedro de hoje, e não que eu sou um cara gigante, não é isso. Mas, meu, eu era um empreendedor batalhando, e você me deu uma oportunidade. Essa oportunidade mudou a minha vida e eu pude mudar de outras e assim por diante. Então, eu sempre me encantei. Então, você tem podcasts que querem falar só com figurões. O que eu quero? Trajetórias legais de pessoas que são muito fora da curva, sim, e que podem inspirar os outros. Então, por exemplo, essa temporada eu trouxe o Richard Statt, que é o CEO da Aramis, tem a minha idade, trinta e tantos anos, e assumiu a cadeira de CEO quando ele ainda tinha vinte e tantos anos, eu tinha vinte e oito anos. Mas não é um CEO de uma startup não diminuindo. O cara pegou um monstro chamado Aramis e aumentou isso. Por sinal, se tiver plus size, manda para nós. Vou falar com ele, porque eles são sensacionais. E a gente fala bastante disso, mas eu também instigo, pergunto o que ele faz de justiça social no episódio. Então, ele conta a história dele e a gente fala disso. Eu trago a galera agora, o 17º vai sair, o Rodrigo Carpatti. Foi com vídeo, porque com certeza ele estava bem vestido. Gostou? Gostou? Foi boa. Já estou maciando já. Dele, a gente ainda não gravava com vídeo, mas depois o Mux falou, pô, Rabino, grava com vídeo, para de ser pão duro, paga o lugar que é. Ele falou, para, meu, paga aí um negócio aí, vai ficar legal. Eu paguei um que tem câmera agora e estou gravando e saiu uns legais. Eu entrevistei o Paulo Matias no último. Já foi ligado à política. A gente fala sobre política a primeira vez que eu me aventuro nesse mundo louco aí, falar de política que todo mundo se critica. Tem algum judeu político eleito pela comunidade ou não? A gente tem hoje... A pergunta também é, judeu pode... O Eniozi Coquier, que ele tem ligação, sim, com a comunidade judaica. Ah, tá. Tem família, sim, família judeu. A gente já teve vários judeus, sim. E a gente teve outros também que abraçavam... Não há restrições para isso. Não. Na verdade, sim. É até engraçado, né? A gente... A gente... Eu nem acho que a comunidade judaica vota tanto em bloco, tá? Ficou muito negócio disso. Tipo, ah, judeus votaram no Bolsonaro. Aí agora vem o pessoal da esquerda, judeus contra o Bolsonaro. Não vou entrar aqui nessa política, nessa polêmica, mas o ponto é... Meu, eu sou judeu, eu voto em quem eu quero. E você pode ser e vota em quem você quer. E se eu quero votar nesse ou naquele... Então, assim, quando a gente começa... Sabe, assim, você não vê a galera falando o católico votou nisso. Apesar de que também tem o pessoal, ah, eu vou agradar esse público. É óbvio que você pode lançar uma lei, ter um estilo de vida que vai agradar mais alguém. Isso você pode de qualquer maneira. E, no fundo, a esquerda e a direita também fazem isso. Você concorda comigo? Então, basicamente, é isso. Eu acho que, assim, é bem tranquilo. Ninguém levanta bandeira nenhuma. A gente é muito pró-paz, muito pró-país. A gente quer que todo mundo prospere. Basicamente, é isso. Mas, sim, a gente tem vários políticos judeus que já se aventuraram aí. Nesse papo, você trocou essa ideia geral, assim, de política. Então, o próprio Paulo Matias, falamos sobre política. E ele era um cara, até pela região que ele foi, como fala, prefeito regional, ele estava muito ligado à comunidade judaica, ele fez muita coisa bacana, e ele fala que ele tem um respeito e um carinho muito grande, e é recíproco também. E é uma pessoa que, eu vou te falar, acho que ele é um grande comunicador. Falei para ele que, no final das contas, tudo vem para o bem. O fato de ele não ser eleito, até acho algumas coisas bizarras, como ele explicou, como é que funciona aqui, a lei do país, partidos e tudo mais, mas foi um bate-papo maravilhoso. Maravilhoso. Então, esse foi um que eu me aventurei um pouco mais, mas não falamos só sobre política, falamos sobre várias coisas. Maria Fernanda. Maria Fernanda, que a gente falou sobre mulheres ageless. Helena Galante. Helena Galante. Aí foi um papo, meu, muito espiritual. Heleninha é demais. Ela é demais. O Renan, da Aganá, a Renan Gilad, co-seou da Aganá, uma empresa de segurança, também contando. Falou da... Meu, eles fizeram a escolta. A Aganá, aquela que tem tudo que é condomínio. Exatamente. Falamos da escolta deles, da Taça Jules Rimet, que, na verdade, da cópia que veio aqui para o Brasil. Tentei falar muita coisa. Na primeira temporada, eu trouxe o Amit da Zissou, que é uma startup que explodiu aí do sono, colchões, muito legal. Agora teve o aporte recente da Fast Shop. A gente traz nutricionista. Eu trouxe um soldado, ex-militar de elite de Israel, morando lá em Israel, gravando com ele, falando sobre como que é. É um rabino de Israel, que é mó pop nas redes sociais, e dá várias aulas e cursos para judeus e não judeus. Então, é bem mesclado, mas são trajetórias que vão inspirar. E tudo que eu puder falar para trazer de justiça social, eu vou falar. Que legal. Porque eu te falei que eu tinha umas dúvidas do que seria o rabino empreendedor. Lembra? Lá em 2019? Lembro. Eu vou te falar. Em primeiro lugar, humanizar o judeu, humanizar o ortodoxo, apesar de não gostar da palavra, mas como eu vejo que muita gente, às vezes, torcionariza, mostrar que a gente é povão, é coríntias, é estartupeiro, sabe? É isso aí. É bem Locke mesmo. Falar sobre justiça social. Porque tem um lance que, sim, eu tenho que respeitar, e ele é foríssima da curva, e é alguém que eu admiro muito, um Elie Horn. Mas imagina agora o rabino prosperando e falando, eu dou a minha grana. Porque, em geral, o rabino passa o chapéu, passa a caixinha para pedir. Imagina se eu falo, eu estou dando também. E eu sou rabino porque eu amo, e eu estou dando a minha grana também. Então, eu também posso ter essa pegada. E essa é a minha missão nesse meu período que eu decidi empreender. É óbvio que uma hora eu sonho com o Exit, eu sonho com alguma coisa, e, sim, eu gostaria de, em algum momento, voltar mais forte para a pegada da religião, até como, com todo esse background de tudo que eu fiz, e replicar esse modelo do rabino empreendedor. Fran, que há o rabino empreendedor? Isso aí. Cara, isso eu tenho certeza que a gente tem que trabalhar bastante esse rabino empreendedor. Eu sempre falei isso para você. Acho legal também, até falei, cara, vai vestido de rabino igual aquelas fotos maneironas que você tirou na Veja, porque eu quero perguntar tudo isso e eu quero mostrar também e aproximar das pessoas. Mas hoje é um dia que eu fui assim para o escritório também, porque é uma data muito especial na parte mística judaica, então é a data do aniversário do sogro do meu rabino, que eu te falei, esse meu rebe, Moisés, da geração, e também todos eles sofriam muita perseguição, foram presos, e a festa da libertação dele. Então é considerado como a festa da liberdade, e por isso que eu instiguei em relação à liberdade quando a gente começou a falar. Que legal. Então, como é um dia especial, aí sim, a gente usa ventrajado, então o universo conspirou para o rabino, o empreendedor está vestido de rabino, mas representando aqui também o empreendedorismo. Que legal, cara. Agora, tem mais alguma pergunta da galera aí? Não? Beleza. Cara, a gente está aqui quase duas horas trocando ideia. Deu tudo isso? Quase duas horas. Uau. Uma hora e quarenta. Eu ia te perguntar, tem algum horário agora da noite que você vai ter que parar para rezar? Se a gente estivesse no meio desse podcast ao vivo aqui, você ia ter que parar que hora? Então, o judeu ele reza no dia três vezes. De manhã, que a gente fala, reza de Shacharit. Antes de começar o dia, porque eu tenho que agradecer a Deus, tenho que me conectar com Deus, eu faço as bênçãos matinais, é uma oração um pouco maior, mais extensa. E aí a gente tem a oração da tarde de Minha e que é essa. Não importa onde eu estou, eu paro para fazer. Outro dia eu estava em uma reunião, numa sala só com gente altíssimo escalão. Pegasse o PIB lá, estava assim, sabe? Explodindo o negócio. E eu falei para a galera, pessoal, licença um minuto, eu preciso de dez minutos para fazer a oração da tarde. Todo mundo me olhou, respeitou, eu acabei, me perguntou como você e foi a melhor experiência que eu tive. Minha mulher me perguntou, você fez isso mesmo? Você teve coragem? Eu falei, claro. Porque é importante mostrar para as pessoas os costumes e cada um se respeitar. E a galera curtiu isso, e ainda, tipo aquela vibe do tipo, alguém rezou aqui e trouxe a bênção para todo mundo. O que não podia no final da reunião os caras colocaram na ata que você ia resolver umas coisas e você não estava. Exatamente. Mas eu vou te falar uma coisa, e essa é a mais importante, a menor, mas a mais importante, que é quando o ser humano, ele para tudo que ele está fazendo para se dedicar a Deus. Não é o tamanho. Mas qual é o horário disso? Essa a gente tem que fazer a partir do começo do entardecer, agora está mais ou menos meio de meia, até mais ou menos cinco e meia. Entendi. Só que antes de a gente começar a gravar, eu fiz. Ah, entendi. Quando eu estava te esperando, eu já fiz para não ter que parar aqui no meio. Então, óbvio, eu cuido do meu horário para não ter que parar no meio, mas se eu não tivesse feito, eu ia falar, dá um corte aí ou qualquer coisa aí, galera, a gente volta daqui dez minutos no ao vivo e ia fazer. E tem a da noite, que a gente também faz. E cada uma dessas orações, ela remete a um patriarca, Abraão, Isaac e Jacó. Então, lembra? A gente está muito ligado. A noite é Jacó agora. Jacó. A gente tem uma frase que fala que o que os nossos patriarcas faziam é um sinal para os filhos. A gente se liga muito. Então, em cada oração, além de estar falando com Deus e pedir, a gente também se liga com nossos patriarcas, que são como se fossem os nossos advogados para fazer chegar mais rápido a nossa oração. Que legal, cara. Queria passar a tarde, que bom que eu tenho o privilégio de ser seu amigo, passar a tarde contigo, não do sábado, né? Mas de qualquer outro dia da semana. Mas no sábado, a gente não ia estar no microfone, mas a gente está bebendo uma cerveja e batendo papo. É isso aí. Você pode vir na minha casa, só avisa antes para avisar o porteiro, aí você sobe. Entendi. O rango é bom. E como você está agora bonitão, operado, minha mulher, ela faz umas coisas fit também. Você vai ver que a vibe é boa. Boa. E sempre que você traz as comidas aqui, que eu estou curioso, a galera também está ansiosa para ver o que chegou de comida, a gente vai arrangar agora. Comida kosher, né? Cara, quero agradecer imensamente por todo o carinho, pelo ser humano, incrível que você é, um cara de gente boa, humilde, a gente sempre conversa ali no WhatsApp, às vezes eu falo para você, pô, Pedro, eu estou numa doideira aqui, dá um áudio, não dá, eu demoro, eu tardo, mas eu não falho, né? E eu torço demais pela Fit, eu acho que a Fit, ela deu fit no momento que a gente vive, com as reflexões que a gente tem que fazer, eu acho que vai prosperar demais, espero que grandes corporações entendam a oportunidade que é se juntar com uma Fit, construir com uma Fit, oferecer Fit para os seus clientes, eu tenho certeza que a gente está realmente entregando o que a gente falou muito aqui, entregar saúde, entregar justiça, entregar tantas outras coisas que dentro de um aplicativo como aquele, né? Você oferece com preço justo, com saúde, com grandes profissionais, inclusive, a gente falou aqui desde aulas de dança com a moça com prótese, até o rapaz cadeirante que também deu suas aulas, então, a gente passou aqui por um tipo de oportunidade e oferecimento, né? Para que todo mundo... Cara, muito legal, curtiu? Voltar aqui de novo? Está quase pedindo música sendo fantástica, hein? É que agora a música tem que ser na playlist, né? É isso aí, é. É que agora, senão a gente toma strike ao vivo agora, então... Exatamente, exatamente. Mas eu vou te falar, em primeiro lugar, é esse meu viril fasaço, meu verde amigo seu, é... te falar que é o meu braço e tudo o que você precisar na vida, você pode falar. Puxa... Eu chego em casa e a minha esposa fala assim, falou com o Gustavo, ela sempre fala como é que está o flow? Já virou aquilo na nossa frasezinha, falou, agora está legal, está indo. E, meu, você entrou na minha vida muito legal, graças a admiração. E aquilo que eu te falei, as pessoas são diferentes, elas têm idades diferentes, religiões diferentes, cabeças diferentes. E é isso que faz o mundo melhor que se estivesse no mundo mundial, nem até graça ao mundo. E Deus faria o mundo já perpetuando do jeito que era. Ele quer que pessoas diferentes se amem, se respeitem, façam esse mundo. E você é uma pessoa que entende, isso de uma forma sagrada. Quando você cortou voz e contato e você saiu de um colaborador de uma empresa para ver como você viveu. E você é muito melhor para fazer esse mundo. E eu acho que é isso que todo mundo busca. Nós buscamos aquilo que a gente faz melhor e impacta. Eu já vi gente ruim e empresa boa dá certo porque empresa é boa, mas eu nunca vi gente ruim e empresa boa é boa. Então, o que a gente pensa assim, é boa pessoa. E aí, depois, a gente vê qual é a empresa que a gente vai ter e aquilo que dá mais fit para a gente. Você achou o teu fit? Eu achei o meu fit. E o meu fit pode se juntar com o teu para nós dois juntos virarmos vozes que façam as pessoas que façam elas acharem o fit delas. Não esquece a mensagem. Eu me inspiro demais em você. Você me fez pensar fora. Eu acho que você me fez vários insights do meu mercado. Você é um cara que, meu, você faz o bem. A gente sente aqui o cheiro do bem quando a gente está fazendo o seu. Eu vou pedir música que eu vou fazer mais do que meus gols sempre que você chamar eu falo aqui. Porque eu sou super competitivo que eu me ponho no campo e vou fazer gol mesmo. Quero ter mais filha. Quero vir mais aqui. Quero fazer mais negócio com você. E vai gravar aqui o fit, hein? Vamos fazer uma gravação aqui. Eu só posso te falar obrigado no coração. E tem mais uma coisa. Um judeu ter a oportunidade de pegar o microfone e mostrar a gente sabe muito como sabedoria a melhorar. Dividir. Mostrar o respeito que a gente tem por todos. O mundo precisa disso. A gente tem paz. a gente tem um mundo mais alto. E é isso que eu te falo. Vocês têm certeza que nenhum governante, nenhum grupo terrorista, ninguém vai conseguir falar mais alto quando as pessoas de bem levantarem a bandeira da paz. Isso aí. E é isso que eu te falo. E graças a Deus tem muito mais gente do bem do que ele. Com certeza. Porque Deus faz o mundo dessa forma. O mal nunca vence. Ele pode dar umas porradas. mas ele nunca vai esse compromisso de levar cada vez. Mas eu quero agradecer a sua audiência e a sua disposição de todo mundo. Pode me procurar nas redes sociais para esse mundo. Agora eu não vou ficar aqui mais famosinhos. Eu demoro um pouco mais. É uma brincadeira. Você está todo blogueirinho. Eu acho o teu blogueiro. Voz e conteúdo, né? O que você quer, Dini? Estou virando personalidade. Mas é... Quais as redes que a galera encontra? Olha, arroba Rabino Pessa. Eu estou lá. Fala no Instagram. O Instagram ficou aberto agora. Se quiser saber da Fita New Air, arroba fitanywear.br no Instagram. A gente também está no LinkedIn. No LinkedIn, eu estou com o Pedro Calvo, que aí é o CPF mesmo, a minha galera me achar. Mas estou super acessível. Também tenho vários vídeos no YouTube que eu falo sobre o Dari. E algumas coisas. E eu me escuto bastante nessa ideia. Desculpa se demorou demais. Não, tá delicioso. Quando for no podcast, escuta lá no 1,5. Que aí você consegue. que vai dar o flow legal e vamos junto. É isso aí. Eu queria que você fechasse assim, aí bota a câmera nele, com o Pessa, trazendo uma reflexão, uma sabedoria. Sempre pega nos seus vídeos lá, tem a oportunidade de acompanhar. Deixa para a minha galera aí uma sabedoria sua. Olha, a sabedoria que eu vou falar é baseada naquilo que eu falei para você. O mundo precisa de mais paz. A gente quer liberdade, mas a gente precisa saber do que está pela liberdade. A gente precisa ser o resto do que a gente faz. O empreendedor, ele tem que ter amor. Se você decidir empreender, você tem que ter a justiça social. 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 É isso aí. Eu queria mandar para todo mundo um grande beijo no coração de vocês para que a gente possa fazer isso. Muito bem, mano. Pode fechar aí com excelência. Soquinho. Um abraço. Vacina no braço. Para a vida. É isso aí. Você vai na água. Assim, eu sou o outro jogador. Você vai fechando com água. E vamos com tudo. É isso aí. Água. E aí, olha só. Presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser. E todo o dinheiro é para a gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana para você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto. Participe de grupos de mentoria exclusivo. E, de alguma forma, a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br barra apoio Uma produção, voz e conteúdo.